Salve tripulantes da nave, bem-vindos a mais um podcast, sou eu, o Coala da Testa e o Super Tietinho. Hoje, pra batermos um papo com ele, que é TikToker, voz narrador e arquinimigo do bonecão. Caraca, arquinimigo é pesado, mano. Sério, é um... Vitor Geraldine! Fala igual o Gordo do Danilo, mano. Caraca, é uma honra, Geraldine, ter você aqui com a gente, cara. Pô, essa voz aí, quando a gente ouviu pela primeira vez aqui, mano, foi estrondosa. Pensei que eu tava com um grave ligado aqui, tá ligado? Que isso, Wolf. Aí, de lá, pra você trabalhar mesmo no mercado, cara. A parada é sinistra, é 100% virtual, a parada é séria. Quais são os cursos, Edinho? Manda o papo aí. Agrimensura, agropecuária, açúcar e álcool, edificações, elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, mecânica industrial, meio ambiente e vários outros. Não, mano, é muita coisa. Mas muito mais do que isso, Edinho. O pessoal vai ficar chocado agora. O pessoal vai ficar chocado, maluco. Tem uma surpresa aí, boa. Tem uma surpresa boa. Se você olhar aí na descrição, qualquer lugar aí em volta, aí na descrição, vai ter banner, vai ter o comando também. Se você digitar aí no chat, exclamação ETEC, vai aparecer pra você também um link de indicação da nave. Se você vier por nós e utilizar o cupom DECOLARETEC, você vai ganhar mais de mil reais em desconto em todos os... Exatamente. Mil reais? Mil reais, cara. Caraca, mano. Eu tô chocado, mano. É, mano. Olha o boneco. Olha o bonecão. Eu tô até fazendo um saco do amigo aqui, mano. Até 100% conversa com esse lindo aí do Geraldine. E no final... No final, a gente tem uma equipe aí preparada, pegando todas as perguntinhas que vocês viram aí no chat, pra gente dar aquela lida no final, a gente discutir, etc. E, mas, provavelmente, a gente vai conseguir na próxima, num próximo podcast aí, aceitar mensagem de voz e vídeo. Mensagem de voz e vídeo? Sim, vai todo mundo poder ouvir aí sua voz. É, parada da hora, mano. Tá frenética, né, não é, Ed? O negócio tá bom. Nudes, quer dizer, nudes não. Nudes não pode não. Só pra mim e pro koala, que a gente manda um pro outro. O resto... É, também não, né, Ed? Porra, Ed, tu quer dormir na rua, mano? Geraldine, hoje, passei lá na casa do koala. Aí, pô, sobe aqui no meu quarto. Falei, não, só vim trazer um cabo pra você. Não, sobe aqui no meu quarto. Falei, pô, cara, tem que chegar em casa, tô com pressa. Não, vem aqui. Ah, não tá funcionando, não. Cheguei lá, eu não fiz nada, eu só falei, tira o cabo daqui e coloca ali. Ah, funcionou. Pô, eu já fiz isso antes, não tinha funcionado. Falei, você queria que eu viesse no quarto, né? Cara, eu só virei pra ele em seguida e falei, tira a roupa. É por isso que a gente atrasou, entendeu? Realmente. Porque quando você entra no quarto de uma pessoa, é falta de educação você não tirar a roupa quando você tá no quarto dela. Exatamente. 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 Não é, Edinho? Exclamação dica no chat da Twitch, Koala. O que a gente faz? Com exclamação dica você vai ter todas as informações necessárias pra você enviar uma perguntinha, pra fazer uma doação aí, contribuir com a nave podcast pra decolar aqui junto com a gente. E lembrando também que isso aqui, apesar da qualidade maravilhosa, perfeita, se trata de um podcast 100% virtual e que tudo necessariamente depende de 100% das boas vontades das operadoras de internet. Aproximadamente. Ou, ou... Esquece. Já ia falar uma parada aí, Edinho, mas você já tá ligado. O amigo meu perguntou como que engrossa a voz, tá ligado? E essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Com muita frequência. E a única coisa que eu posso dizer é, sei lá. Sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu falo, jovem, eu não sei como eu posso te ajudar. Eu não pedi pra minha voz ficar assim. Eu não fiz exercícios pra minha voz ficar assim. Eu não tomei substâncias ilícitas pra minha voz ficar assim. Tipo isso. Leite de miaca. Eu não fiz nada pra minha voz ficar assim. Ela ficou um pouco incomum, meio que por conta de loteria genética. Ou outros fatores. Loteria genética é foda. Pô, cara. Mas eu vou até aproveitar essa, Edinho, porque, cara, porra. Eu fico imaginando lá atrás. Você falou, pô, mas chegou a puberdade e mudou. Beleza. E quando que foi essa puberdade que dava mesmo quando a parada ficou diferente? Volta dos 13, 14 anos, aproximadamente. Eu não lembro exatamente quando, mas foi mais ou menos nesse interim aí. Ah, dá, olha. Caraca, 13, 14 anos, mano. Rapidão, qual? Estão dizendo que estão travando bastante aqui. Aonde? Na Twitch? Se for na Twitch, mano, tem que diminuir a qualidade lá. Tá caindo. Já tá 160. Tá caindo. Tá caindo live mesmo. Tá caindo? Caramba. Tá caindo. Caraca, que bizarro. Tá toda hora caindo. Bom, não deveria. Eu acho que é o bonecão tentando hackear aqui. Caralho, sério, mano? Que estranho, mano. Ele manja dessas paradas mesmo. Ele manja mesmo. Dá, olha, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa rapidão aqui só pra gente ver o que tá acontecendo. Porque é um problema... Exato. Tem algum problema técnico na internet como a gente tava falando no início. Essa internet, mano. Nossa. A gente tem que ser patrocinado pela internet, cara. Não é possível. Alô, link dedicado. Link... É o único jeito, cara, da gente conseguir fazer isso que tem que ser, mano. Então, a gente já volta. O Mansu vai dar um pauzinho aqui. Vai tocar a musiquinha. E a gente já volta. Vai ficar tudo mutado em 3, 2, 1. O que a gente tá falando? Voltou, voltou. Calma aí. Só vamos atualizar o chat aqui. Tá assistindo a gente no YouTube e na Twitch. Galera, obrigado aí por todo mundo ter avisado. Lembrando que a gente depende 100% da boa vontade das operadoras de internet, tá bom? Então, a gente teve que baixar a live e subir ela de novo. Parece que melhorou. Se a parada ficar meio estranha, vocês avisam de novo que a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui. Mas eu acho que melhorou, hein? Já é? Já é? Muito obrigado aí. Vocês são foda. O que a gente tá falando? Meu? Porra. Eu te comi. Porra. Assim do nada, cara. Não. É... Eu comi um koala. Só piorou. Caralho! Como foi, mano? Porra. Mas é exofilia, cara. Não, não. É... Comi na porrada. Cara. Só piora. Já é, já é. Eu tava falando, lembrei, cara. Só porque você falou essa porra de comer e tal, aí eu lembrei da infância do Geraldinho. Quer dizer... O que? Tem que lembrar de comer com a infância do cara, mano. Que papo é esse? Que porra, cara. Cortes fora de contexto, tá ligado? Vocês conhecem há muito tempo? É... É o Geraldinho? É desde a infância. Cara, assim, eu lembro que tinha um rapaz... Você lembra só que só escutava a voz, né? Quando você olhava pra trás, assim. Não, mas é porque... É porque, tipo... Aí... Chegava o pé, todo o ouvidinho dele e falava... Oi, koala. Nossa, cara. Ai, que delícia. Fiquei derretido, mano. Essa voz aí, mano. Laboral, velho. Calou. Que isso, cara. Fiz a alma. Isso daí impacta muito, mano. Meu Deus do céu, meu. Quer me comer? Até pinta agora, mano. Caralho. Mas a gente tava falando lá da sua infância, quando a sua voz mudou. Assim, você falou, pô, mudou. Mas não foi uma parada de uma hora pra outra, né? Foi uma coisa natural. Você não deve nem ter percebido, assim. Você não deve ter percebido quando alguém virou pra você e falou... Caralho, Geraldine. Me come. Sei lá. Tá ligado? Porra, ainda mais ali nos idos de 13, 14 anos, que tudo que você quer... Difícil, né? Um romancezinho ali, uma namoradinha, alguma coisinha assim. Mas não. Na verdade, eu senti que no meu caso, ela mudou de uma forma bem brusca, assim. Tipo, de um período de uma, duas semanas, ela já tinha mudado. Normalmente pra outra. Pelo menos eu senti. Eu não sei se de fato foi assim. Mas eu senti. Porque realmente eu não percebi a transição. E normalmente, quando acontece a mudança de voz dos meninos, acontece ali um período de alguns meses, né? Que a voz fica falhando, fica oscilando. Uma hora você tá falando assim, outra hora você tá falando assim. Então... Mas no meu caso, eu não percebi mesmo. Eu fui perceber. Eu acho que inclusive tem um vídeo que eu contei esse episódio. Como eu percebi que minha voz mudou. Foi um dia que eu tava saindo do treino de basquete. Eu tava num ponto de ônibus com um colega meu. E ele me perguntou pra mim. Ah, ô Vitão, por que que você fala desse jeito? Falei, pô, eu falo desse jeito como? Eu falei, ele falou, desse jeito meio assim, sabe? Vocalista de metal. Então eu falei, pô, mas eu tô falando normal, sabe? Ah, você tá falando normal? Tô, tô falando normal. Ah, tá meio grossa a sua voz, né? Aí depois, depois que eu fui me tocar, que... Já de um período anterior ali, um período curto anterior, que o pessoal, às vezes, quando eu falava alguma coisa, olhava pra mim de um jeito estranho. Ou que faziam alguma brincadeira quando eu falava alguma coisa. Reproduziam o que eu tava falando falando assim, sabe? Caraca! Aí que eu fui me tocar. Mas antes disso, eu não havia percebido... Cara, ainda bem que eu só te conheci mais tarde, porque se eu te conheço quando a gente é jovem, eu ia te levar pro descarrego da Universal, tá ligado? Caralho! Um dia ele tá assim, oi, todo mundo vai no outro, tá... E aí, porra? Caralho, Edinho! Sai desse corpo que não te pertence! É de cancelamentos! Aí, chat, vamos subir a tag do Twitter! Caralho, Edinho! Qual foi, mano? Pô, mas... Cara, deve ser mó doideira isso, eu fico pensando... Tipo assim, eu nunca me preocupei, assim, muito com a voz, tá ligado? Mas... Mas, cara, é muito louco imaginar que existem... Sei lá, mano... É uma parada muito louca! Você nunca teve curiosidade de, sei lá, porra, Por que a voz ficou tão grossa, assim, tá ligado? Porque... Não é tão grave, né? Porra, tem uma explicação isso biológica, né? Seu pai tem uma voz assim também, como que é? Ou alguém da sua família? Não tem, pelo menos assim... Da minha família próximo de mim, eu não sei de ninguém que tem uma voz mais ou menos parecida com a minha. Existe uma explicação biológica, fisiológica lá... O pessoal da fonoaudiologia deve saber muito bem dessa explicação. Eu não sei. Mas... Mas acontece com algumas pessoas, né? A nossa voz muda, alguns ficam com uma voz um pouco mais grave, outros ficam com uma voz um pouco aguda. Normal, alguns acabam caindo no espectro de ficar com uma voz muito aguda, outros acabam ficando um pouco mais grave mesmo. Caralho, mano! Acontece. E os seus pais, o que eles falaram quando viram o cara? Ô, filho, vem cá, vamos conversar. Você tá tomando porra de cavalo? Por que sua voz tá estranha? Não, não. Meu pai, eu nem lembro se meu pai chegou a falar alguma coisa nesse sentido, mas eu lembro que quando eu perguntei à minha mãe, e foi um pouquinho depois desse episódio que eu contei com meu colega de basquete, eu lembro que eu não sei se tava voltando da escola, alguma coisa. Minha mãe tava dirigindo o carro e eu perguntei pra ela, ô mãe, a minha voz tá grossa? Ela falou, é, eu acho que está. E aí, depois, ela, inclusive, preocupação de mãe normal, né? Minha mãe é da área da saúde, ela ficou preocupada, porque vai que tá acontecendo alguma coisa fisiologicamente em comum com ele. Inclusive, me levou pra fazer alguns exames no hospital e tal, com endocrinologista e... Urologista, exame do toque... Qual foi, Adinho? Ah, não, é só eu, desculpa. Esse exame não fiz, ainda. Mas não deixa a hora de fazer. Claro. Mas... É... Aí fizemos lá os exames, tava tudo dentro dos conformes e... É uma alteração normal, porque acontece com algumas pessoas mesmo. Cara, véi, é muito louco isso, mano. Mas qual foi um momento, assim, na sua infância? Um momento, assim, quando a sua voz tava mudando, que foi engraçado pra você, que aconteceu que você falou, caralho, mano, isso daqui tá muito engraçado. O pessoal ficava... Porra, se eu tivesse um amigo desse, eu ia falar, pô, grava um áudio aqui, tá ligado? Uma parada dessa, não sei, mano. Chegou que eu ia ser uma parada divertida, assim, com você? Qual foi? Ah, já passei por algumas situações, assim. Normalmente, quando alguma pessoa nova me conhece, às vezes... Normalmente, não. Não é tão comum, assim. Mas, às vezes, a pessoa... Ah, pé, grava um áudio aí pra eu mandar pro meu grupo de amigos, falando alguma coisa assim e tal. Ou, às vezes, quando eu chego num lugar novo que as pessoas também não me conhecem, às vezes, as pessoas ficam olhando. É... A gente acaba passando por isso, mas... São situações divertidas, normalmente. Normalmente, não... O pessoal não falta com respeito, alguma coisa assim. É sempre bem... São situações divertidas. Eu lembro que, no ensino médio, durante as aulas de literatura, a gente tinha um professor que adorava ficar pedindo pra eu ficar lendo as coisas, né? Ele falava... Apareceu um texto pra ler lá na aula, e ele falava... Então, agora o Victor vai... Vai ler esse texto pra nós, né? Caraca! Que é tesão na sua voz, tipo assim. Pô, isso é bom, mano. Isso é bom. Então, é um... É um dom interessante, cara. Ter a voz assim, mano. Eu acho legal. E o pessoal já chegou a te procurar, assim, quando você era mais jovem pra fazer algum tipo de trabalho? Sei lá... Com essa... Fazer trabalho diretamente, não. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá pelos 15, 16 anos, teve um período que eu trabalhei como voluntário, Associação de Deficientes Visuais na minha cidade, fazer gravação de audiolivros. E foi bem legal. Caraca! Que da hora! Eu acho que gravei uns... 3, 4, 5 livros lá. Depois, eventualmente, acabou que eu tive que começar a fazer faculdade. Não ia ter tempo pra conciliar um projeto lá com os meus estudos. Acabei tendo que sair. Mas foi bem legal. Quanto mais essa experiência aí, pô... Eu consumo o audiobook. É, pô. É uma parada da hora, mano. Eu gosto, cara. Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei muito louco. Porque, tipo, eles... O audiobook, né? Tem aquela parada de você também trazer emoção, né? Além da voz, você também tem que... Tipo... Nossa! Eu estou ferido! Me ajudem! Tá ligado? Sim, sim. Vou deixar morrer, porra. Vou se fuder. Caralho! Eu imagino que, hoje em dia, o mercado de audiolivros deve estar muito mais difundido, deve estar muito maior. Devem haver, realmente, produções profissionais que, realmente, o pessoal ali tem que fazer toda uma interpretação, toda uma atuação na hora de fazer a transcrição do livro. Mas, no meu caso, como era um trabalho voluntário, eles estavam precisando de voluntários, assim, que pudessem fazer a leitura e a transcrição em voz dos livros. E, no caso, não era só eu que fazia, haviam outros voluntários também. Mas foi uma experiência bem divertida. Eu, claro, não tinha experiência de... Sei lá, eu nunca fiz um curso de locução, alguma coisa assim, ou não tenho um curso de teatro para fazer uma atuação profunda, uma atuação, sabe, cheia de... cheia de... cheia de firulas. Mas foi uma experiência bem legal. Foi bem divertida. Até porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu, infelizmente, ultimamente, não tenho lido tanto. Aliás, já faz um bom tempinho que não leio. Mas quando eu era jovem, eu era bem ratinho de biblioteca, sabe? Eu gostava de ir para a biblioteca, ficar pegando livro, ficar lendo. Eu adorava. Era maravilhoso. Então, poder ler ali, poder utilizar alguma coisa que eu tinha para... de alguma forma, poder ajudar as pessoas que precisavam daquele trabalho era bem gratificante. Caraca, eu achei isso muito foda. Você tem falado também que você nunca teve a intenção de, tipo, pô, nunca fiz teatro, nunca fiz nada do tipo, nunca fiz aula de... Qualquer coisa voltada para a voz, assim, você nunca fez, então? Você nunca... Nunca fiz. Nunca fiz. Nunca fiz. Eu tenho interesse em, eventualmente, fazer algum curso de locução, sabe? Aham. Tem certeza? Eu tenho certeza. Cara, eu acho que você participou daquele desenho, né? Vamos fazer uma parada diferente, Quala? Geraldine, fala assim... Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Vai, vai, vai. Muito bom. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Cara, é ele, não é ele. É ele, é ele. Eu sou muito péssimo para fazer imitações, eu peço desculpas. Não, pô, foi bom, foi da hora, cara. O Pikachu do Geraldine. Caraca, mano! Vai, vai, faz, pica, pica! Eu falei, vai... Ah! Pica, pica... Ah, caralho! Pikachu bombado, tá ligado? Dá para fazer uma animação de Pikachu bombado, filho, eu gostei. caralho! E o Scannor dos sete pecados? O Scannor. Você sabe? O Scannor, é... Eu cheguei a fazer um vídeo. Sou cruel, tá ligado? Sou cruel. Caralho! É porque eu não vi o anime do Scannor. Teve um vídeo no TikTok que muita gente pedia para eu fazer alguma interpretação do Scannor e teve um videozinho que eu fiz. Ele fala alguma coisa do tipo, o pecado do orgulho, o orgulho do leão. Eu me chamo Scannor. Alguma coisa assim. É, ele é o... o pecado do leão. Uhum. Caraca, coisa legal. Mas então você tem vontade, né? Se alguém chegar para você, pô, Geraldine, chega aí, mano, vamos fazer uma locução aqui de um personagem e tal, você iria então de boa assim. Sim, seria uma experiência bem divertida para dizer o mínimo, né? Pô, mas ninguém te procurou, não é possível. Não, nunca. Gente, esse momento vai acontecer, cara? Com certeza vai acontecer, Vejam os nossos contatos aí intergalácticos. Nossos contatos intergalácticos. Pô, mas é o seu, Não, é que assim, no caso de fazer dublagem em si, para você fazer dublagem... Tem que ser a formação, né? Tem que ter formação, você tem que ser ator para poder fazer dublagem. Dublagem profissional, no caso. Claro que há pessoas aí que fazem dublagens meio que de fãs, fazem uma coisa meio... Eu vou usar amador, mas bem entre aspas, porque o pessoal faz um trabalho primoroso, assim, às vezes, nessas dublagens amadoras. Isso realmente. Mas, no caso, para fazer dublagem de forma profissional, tal, com estúdios, etc, até onde eu sei, você tem que ter o curso de teatro, tal, idealmente ter alguma experiência em algum curso de dublagem, alguma coisa assim. Eu não poderia simplesmente chegar, bater lá na porta de um estúdio de dublagem hoje e chegar numa Herbert Richards. Não Herbert Richards. Porque a Herbert Richards... tá ligado? Porque a Herbert Richards não existe mais, mas não poderia chegar num estúdio de dublagem e falar, quero participar do teste aí, me põe. Olha a minha voz, sabe? Chegar a parar o Wendell Bezerra na rua. É. Eu não poderia fazer isso. Eu teria que realmente ter alguma formação prévia ali pra poder pleitear algum cargo nesse sentido. Mas você não acha possível alguém chegar pra você, pô, Geraldine, eu sei que você não tem nenhum tipo de profissionalizante pra locução, sei lá o quê, mas, cara, eu quero investir em você e é isso. Se surgisse a oportunidade, claro que a abraçaria com muito gosto. Seria muito grato a isso se surgisse, mas se não surgir, tudo bem. Só que eu tenho que fazer o teste do sofá. É. Assim. Caralho. Aceitaria tanto, né? Talvez aceitaria. Depende. Ai, seria uma delícia. Ai, não. Caralho, Geraldine. Aí, Geraldine, ninguém nunca chegou pra fazer narração de filme adulto, não. Narração de filme adulto? Seria divertido. Era uma coisa que eu falava. Existe narração de filme adulto? Pô, é claro que existe, mano. Como você acha que cego vai assistir? Caraca, hein. Caraca, hein. Falavam, quando eu era mais jovem, falavam, ah, vai trabalhar no telessexo, alguma coisa assim. Nem sei se, quando eu era jovem, se quando eu era jovem ainda existia telessexo. Eu sei que há muito tempo atrás existia. É. Mas seria, seria divertido. Então você aceitaria também, Job? Olha, trabalhos nunca é demais. Com certeza. A gente sempre aceita trabalhos, né? Com certeza. Porque a situação do país está grave. A gente tem aí 13 trilhões de desempregados e etc. Então ter trabalho é bom. É, com certeza. A situação está difícil assim. O ideal é fazer um curso profissionalizante com cupom aqui da Nave Podcast na ETEC Cafarnaum. Exatamente, mano. Decolar ETEC, mano. Cuponzinho de mil. Mil reais. Mil, cara. Mil reais. É muito curso. E a parada... Cara, e a parada é louca, mano. Você que falou que está todo mundo aí, mano. Desemprego total. O pessoal é sinistro. O pessoal é muito, muito foda, cara. Porque, tipo, eu dou maior valor para aqueles locais de curso que o pessoal chega e fala Pô, tem certeza que é isso que você quer? Entende? Ao invés de querer empurrar o troço para você, virar para você e falar Tem certeza que é isso? Pensa bem. Porque isso aqui é um investimento. Tá ligado? Que nem a sua voz, mano. Sua voz é um investimento. Você pretende continuar com esse caminho da sua voz para ver o que vai dar? Tipo, fazendo os vídeos de humor, essa parada toda. Tipo, pô, eu, Giovanni... Eu, Giovanni... Geralmente... Então, cara, é tudo investimento na vida. Tá ligado? Então... Eu acredito, mano, que, tipo, vai chegar um momento na sua vida que vai... Já não tá, mano. Eu tenho certeza que tá coçando a orelha, mano, de alguém aí pra te procurar pra você fazer alguma coisa, cara. Eu tenho quase... Pô, mano, é possível. Eu, se eu tivesse um estúdio, tá ligado, uma parada com... Pô, tem que procurar alguém. Caralho, olha esse cara, maluco. Sacou? Não. Mas é importante fazer isso notar o seguinte também. Eu sei que minha voz é incomum e tal, que ela acaba chamando a atenção, mas tem muitas outras pessoas extremamente talentosas e muito qualificadas por aí também que são extremamente capazes de fazer esse tipo de trabalho de narração, locução, dublagem. Então, é claro que, assim, surgindo a oportunidade eu seria muito grato, mas eu entendo que é algo que eu não... Se é algo que eu realmente quero, não é algo que simplesmente eu posso ficar sentado com a bunda na cadeira esperando que caia no meu colo, né? Exatamente. A gente tem que correr atrás, efetivamente, das oportunidades que podem aparecer na nossa vida também. Mas é isso, é isso. Gente com talento, gente com vozes incomuns aí que podem fazer dublagens fantásticas, narrações sensacionais, não falta por aí. É verdade, é verdade. É isso aí. Irmão, já confundiram sua voz com alguém? Porque eu estou falando isso pelo seguinte, toda vez que alguma operadora me liga... eles falam senhora. E eu não entendo por quê, tá ligado? Eu não consigo entender, cara, por que que eles falam senhora, aguarde um momento. Aí eu fico assim, caralho. Caralho, Eu pareço que sou uma senhora, tipo, ué, meu filho. É que sua voz é mais delicada, mais doce, né, Dinho? É. São seus hábitos, pelo amor de Deus. Não, não. Todas as vozes têm sua beleza, Dinho. Obrigado, meu bem. Não, mas falando sério, todas as vozes têm sua beleza. É da mesma forma que, assim, tudo bem que vozes, não só vozes, mas sei lá, qualquer pessoa que tem algum tipo de característica em comum, acaba chamando atenção para aquela característica. E aquilo que é em comum acaba chamando mais atenção, mas todo mundo tem a sua particularidade, a sua beleza naquilo que tem a oferecer. Então, você também, Edinho, eu tenho certeza que quando você fala ao telefone com aquela mocinha da agência de telemarketing, alguma mocinha já se derreteu totalmente pela sua voz. Sim, é porque ela, bom, ela perdeu o tempo, tá ligado? perdeu o tempo. Mano, Edinho, tu tá fundido. Tá com ciúme? Não. Cara, toda vez que a gente recebe um convidado aqui, ele dá esse ataque. Cara, ele é muito ciumento, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Aí, o Geraldinho, na última vez, quando, é que você fez uma pergunta para ele, que entrega ele um pouquinho, né, porque, né, ele ter casado, né, entende? com você, no caso. Não, eu sou amante. Entendi, entendi. Tá até suando, ali, tá nervoso. Olha, pô, passando a flanelinha, tem que passar a flanelinha, tem que passar a flanelinha, mano, tá certo, pô. Caraca, coisa de carioca, né, eu vou passar a flanelinha na cabeça, mano. Aí, ô, Geraldinho, deixa eu te falar, uma parada que eu fiquei curiosa, que você falou ali atrás, tu pegou e falou de faculdade, você fez faculdade em que, cara? Você é formado em que? Eu fiz um curso chamado Informática Biomédica. Caralho! Normalmente, ninguém conhece, normalmente, ninguém sabe o que é. Realmente, eu não conheço. pra fazer cirurgia, tá ligado? Na verdade, assim, eu costumo explicar o curso como se fosse uma mistura de ciências da computação com algumas áreas da saúde, de biociências em geral. Então, da mesma forma que eu tive, a maior parte do curso é, tem um foco mais na parte de computação mesmo, tanto que hoje eu trabalho na área de TI, profissional da área de TI. Eu diria que ali, 60, 70% do curso, pelo menos na época que eu fiz, hoje deve estar um pouquinho diferente. Bem focado na parte de computação, eu tinha aula de, sei lá, de estrutura de dados, de sistemas operacionais, redes de computadores, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha aula de anatomia, de fisiologia, de biologia celular. Mas qual era a sua meta por essa parada? É que eu realmente não, assim, eu acho que eu já ouvi falar desses cursos, assim, mas eu não sei qual é, tipo assim, você tinha uma parada na cabeça, pô, eu vou terminar esse curso e vou trabalhar aqui, vou fazer isso. Eu pensava, eu não tinha uma meta de, ah, quero chegar nesse lugar, quero trabalhar com esse tipo de coisa, especificamente, mas, era um curso que me atraía, era um curso que tinha coisas ali que me atraíam. E, por isso, eu escolhi fazer. Quando eu estava na escola, eu gostava de várias coisas diferentes. eu gostava de várias áreas diferentes. E essa junção de áreas diferentes que o curso fornecia me chamou bastante atenção. E esse foi um dos fatores que me levou a escolher fazê-lo. Então, foi uma escolha de gosto pela matéria, vamos dizer assim, pela matéria, no conteúdo, né, vamos dizer assim. Pelas áreas ali que poderiam ser oferecidas. mas, ao mesmo tempo que, que, quando eu fiz vestibular lá pra informática biomédica, eu também fiz vestibular pra história, sabe, porque eu adoro história. Eu ainda, um dia, quem sabe, faço uma faculdade de história. Cara, eu vou te falar, a galera... Só deixar o cabelo crescer, tá ligado? Oi? Você parece com história mesmo, só deixar o cabelo crescer ali, Muita gente fala que eu tenho cara de professor de história, professor de filosofia, de professor de, às vezes, de matemática. São coisas que o pessoal fala que eu me pareço. Eu me pareço com professor de história, filosofia e matemática, eu me pareço com ex-namorados de algumas pessoas. Isso é complicado, hein? Isso é complicado. Isso aí é bagulho doido. Eu pareço com um primo das pessoas também, por algum motivo. Isso, eu pareço com um primo meu mesmo, Daniel. Caraca, parece meu. Todo mundo tem um primo parecido comigo. Caralho, o pior que é mesmo, mano. Caralho, mano, você parece o meu amigo Rogerinho. Rogerinho, parece o Rogerinho, mano, parece o Edinho. Caralho, é mesmo, cara. Que isso. Aí, tá vendo, mano, deve ser uma consequência da voz grossa. Então quer dizer que você é como se fosse analista de sistemas. Hoje eu trabalho como analista de sistemas. Ah, Não trabalho diretamente com sistemas computacionais da área da saúde em si, se eu trabalho como analista de sistemas. Porque não necessariamente a pessoa que se forma, eu acho que a coisa mais comum que se tem é a pessoa se formar na faculdade em algum curso e trabalhar com uma área totalmente diferente. No meu caso, eu acabei não indo trabalhar com algo totalmente diferente, porque eu acabo trabalhando com TI também. Se eu não trabalho com a área da saúde, de biociências, ou não faço, não trabalho no meio acadêmico, fazendo mestrado e doutorado nesse sentido também. Saquei. Deixa eu acessar aqui rapidinho minha conta do banco aqui. Enquanto isso, você me responde uma coisa. Quanto que você me cobra para fazer um programa? Eu quero saber se tem condições, tá ligado? Depende da complexidade do programa, né meu caradinho? Ah, se não é simples, coisa simples, 40 minutos, vocês não... Caralha de... Qual foi? Tô com ciúme, pô. Agora eu tô com ciúme, mano. Qual foi, mano? Não fique com ciúmes, porque essa é a piada mais comum, mais batida de quem faz algum curso na área de computação, eu imagino. Pior que é verdade, cara. A gente teve uma... um cara aqui, ele é CEO da Trial Force Studio, que é a desenvolvedora de jogos, e aí a gente tá desenvolvendo um jogo muito foda, e a princípio também. Depois, aí todo mundo que tá ouvindo aí, depois de dar uma olhada, o papo foi iradíssimo. Foda, ele fez uma gameplay ao vivo, cara. Foi muito da hora, ele mostrando um jogo que eles estão desenvolvendo, chamado Deathbound, é o estilo Souls-like, né, e... Pô, é muito foda, cara, assim, muito da hora mesmo, cara. Ítalo é... Nievizinho... Nievizinho... O nome dele é complicado. Nievinsky. Nievinsky. Ítalo Nievinsky. O cara é assim, o cara, pô, muito surreal, mano. Aí, ele é programador também, tava falando, né, que os programadores tem muitas essas piadinhas, né, do C-Sharp, né, você até ligado, é a resgatinha. Com C-Sharp, tá ligado? Tô ganhando dinheiro com C-Sharp. O pessoal pensa que é com o Roscoff. Call, é preciso que é o cool, né, é preciso que é o cool, né. Sim. Mas hoje, então, você falou que trabalha só com isso, hoje. É, meu trabalho hoje é como analista de sistemas. Entendi. E a empresa que trabalha, tá ligado no que se faz TikTok, se parece? Ah, sim. Não tem como, né. Eu imagino que não todas as pessoas saibam, mas tem gente que sabe, sim. Ah, sabe? Até porque, meio que... Difícil não saber. Uma proporção que eu não imaginaria, que eu não imaginava nem de longe que ia tomar. É. Não imaginava que... Eu comecei a fazer vídeos, assim, de brincadeira no TikTok em meados de fevereiro, sabe? Estamos aí um pouco mais de... Quase seis meses depois, um pouco mais de seis meses depois, com dois milhões de... De seguidores lá na plataforma. Eu nem imaginaria isso, sabe? Surreal. É. Então, querendo ou não, é... Algum videozinho, alguma coisinha assim, já chegou pra algumas pessoas da minha empresa. Já chegou. E eles sabem. Algumas pessoas sabem, pelo menos. Com certeza. Um mostra pro outro. É. Vai passando e... Fica rindo, zoando. Sim, sim, sim. Passa da faixa do milhão, cara. É muito difícil você não estar na boca do povo, né? É. Ainda mais quando você é genial, cara. Porque, tipo, nada disso seria possível se você não fosse genial ao mesmo tempo. Você foi genial em utilizar o humor, o seu humor, tá ligado? Pra colocar no contexto da sua voz. Então, você juntou os dois, assim, e... E, cara, tem alguns vídeos que viralizam. Vamos falar agora um pouco da sua fama, assim, né? Que a gente... É... Porra, mano. É muito engraçado, cara. O pessoal fala pra caralho e você pensa, caraca, mano, Geraldine, ele... É aquele cara que é todo serião e faz os... Os humor dele e que faz a gente rir, mas continua sério, né? Você... Pô, mas, tipo, a gente conversando com você, a gente percebe que você não é uma pessoa. A gente pensou, pô, ele deve ser... Ele deve ser bem... Ele deve ser, tipo... É porque tem pessoa, assim, tá ligado? Séria e que faz piada, mas é séria e sempre foi séria. Você não. Você é uma pessoa, tá ligado, extrovertida. Só que você... Então, você sabe fazer o vídeo pra pegar o humor na seriedade da parada, né? Você pensou nisso desde o início ou você pensou, cara, sei lá, vou gravar um vídeo e foda-se e aí você viu que deu certo e você pensou, vou continuar a gravar um vídeo e foda-se e começou a dar certo de novo e você, é isso aí, mano. Na verdade, assim, você falou que eu sou extrovertido, mas, particularmente, eu não tenho essa visão. Particularmente, eu tenho uma visão muito pelo contrário, que eu sou bastante introvertido. Mas não introvertido no sentido de ser uma pessoa cisuda, uma pessoa que odeia falar com outras pessoas. Eu interajo, eu falo, mas eu sou uma pessoa mais na minha, sabe? Muita gente pergunta se na maior parte dos vídeos que eu faço, que eu faço com aquela cara mais séria e tal, se eu tô interpretando algum personagem, alguma coisa nesse sentido. Eu diria que sim, mas não totalmente. o que eu faço ali nos vídeos, claro que é uma expressão de algo que eu exagero um pouquinho em algumas situações pra tentar dar um toquezinho ali de humor. Humor. Eu sempre falo com vários parênteses aqui, humor, porque, sei lá, eu sempre considerei meu senso de humor muito estranho e até por isso eu fico impressionado que outras pessoas achem engraçado. Fico feliz, claro, mas acho estranho. Mas é meio que isso, não é um personagem ali que eu resolvi criar, de ser o cara sério que fala de um jeito estranho e que tem uma voz estranha também. É meio que um pouquinho de mim ali. Aqui a gente, claro, tá batendo bate-papo e tal, tô descontraído, a gente tá rindo, tá se divertindo aqui. Você tiraria a roupa? Você é muito safado, cara. Pô, tem que ter meu medo também, mano. Quando eu estive aí, agora tá falando pro... Pô, cara, deixa o Geraldino em paz. Que isso? Não, mas... Mas hoje, 2021, o pessoal é bem direto ao ponto, assim, né? Já é bem objetivo naquilo que quer. Não, é porque... É porque depois... Depois da gente ouvir tanto... Cara, depois da gente ouvir tanto, 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 aquela frase você já tem um não? Por que não tentar? Não é mesmo? Exato. É verdade. É verdade. Faz sentido, não faz sentido, pô? Faz sentido. Qual foi o seu primeiro vídeo? Assim, que você... Pô, mano, assim, como que foi, na verdade, você lembra como que foi o dia que você gravou o seu primeiro vídeo e postou? O dia eu não lembro. Eu lembro qual foi o primeiro vídeo. Foi um vídeo, se eu não me engano, falando alguma frase da Karol Conká. Big Brother. Ah! Era o Big Brother que ainda tava na época, né? Do bagulho de... Ainda tava na época do Big Brother. É, me bota no paredão. Sim. Não uma frase da Karol Conká, mas teve uma... Naquela época, a Karol Conká ainda estava na casa do Big Brother. Eu não sei se vocês acompanharam. Aham. Eu acompanhei. Pra quem não acompanhou aí que tá assistindo, no caso, a Karol Conká foi uma personagem que acabou sendo muito... Vilanesca. Muito odiada. Foi uma personagem bem vilanesca, bem caricata no Big Brother e acabou sendo odiada por muitos espectadores. E aí, haviam inúmeras manifestações quando a gente entrava no Twitter de pessoas pedindo Pelo amor de Deus, tira a Karol Conká, olha o que ela tá fazendo e tal. Ela foi escrota, né, mano? É, mano. Foi com o comando lá. E era uma fábrica de memes também, porque o melhor que o Brasil tem a oferecer na internet são os memes, claro. O Brasil é foda. É foda. E aí teve um poeminha lá da Karol Conká que falava Karol Conká, Karol com quê? Quem está com o Conká? E alguma coisa assim. E aí eu resolvi fazer um videozinho declamando aquele poema. Hoje eu vejo aquele vídeo e falo Cara, que coisa ridícula, sabe? Até porque eu fiz com uma câmera do meu celular antigo que tava quebrado na frente, mal dava pra me ver. Cara, você tem que lembrar você tem que lembrar e você até parece um pouquinho, alguém já deve ter falado também. Você tem que lembrar que o Michael Kirster começou assim. Michael Kirster. Cara, eu lembro até hoje quando a gente recebia tipo no Facebook, no WhatsApp o vídeo dele com aquela câmera com fundo normal e ele com aquele largador gigante assim, né? E falando Eu tava lá, pessoal. Aí, caraca, depois daquilo o cara só foi e pum. É. É, mano, mas tudo começa assim, cara. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, pô, ah, pô, não vou fazer live porque, pô, eu quero comprar uma câmera nova, eu quero comprar um sei lá o que novo e sei lá o que, blá, blá, blá. Meu irmão, não tem hora. Tu abre, tu faz. E tu, se tu for sagaz, se tu souber o que tu tá fazendo, tu vai conseguir chegar lá e quanto mais rápido tu fizer, mais rápido tu chega, sabe? Eu falo isso pra todo mundo, mano, porque, tipo, é, mano, às vezes eu vejo que na vida existe, existe, tudo existe um propósito, tá ligado? Eu costumo falar, eu falava sorte, mas existe um propósito das coisas, porque a sorte, assim, a sorte, ela existe, a sorte, na verdade, é como se fosse o seguinte, pô, você vai jogar, sei lá, 10 moedas, qual é a chance, as chances, não, 10 não, vamos aumentar, vamos jogar mil moedas pro alto, qual é a chance de apenas uma ser diferente de todas, tá ligado? Porra, aí você já fala que é sorte, entendeu? Mas eu costumo falar que é um propósito, tá ligado? Porque, tipo, pô, mano, é aquilo que você falou, existem tantas pessoas por aí, mano, com talentos fodas, com um monte de coisa foda, e elas não, não explodem, tá ligado? Elas não chegam lá, por quê? Tá ligado? É muito louco isso, né, mano? Como, aí, isso tá muito envolvido com o propósito, sabe? Às vezes, o momento dela seja uma coisa mais pra frente, entende? É muito louco isso, pensar isso. Tem muita sorte envolvida, mas também tem muito da pessoa atrás daquilo que ela quer, correr pelo que ela quer, e de buscar pelas oportunidades para que elas apareçam também. Infelizmente, tem gente que é muito talentosa agora, que não explode por uma questão de timing, sabe? Que não tá na hora da pessoa fazer aquilo, talvez se ela fosse fazer um pouco depois, se fosse fazer seis meses depois, um ano depois, talvez fosse dar certo. Ou talvez não, né? A gente acaba muito sabendo. Mas eu acho que o importante, assim, pra quem tem em mente que quer fazer alguma coisa pra internet e tudo mais, é realmente começar, ter em mente de ter essa atitude de, pô, vamos fazendo do jeito que dá e aos poucos, se for dando certo, a gente vai se ajeitando, tá? até porque é uma coisinha um pouco complicada, a gente fica querendo fazer tudo da melhor forma possível, com os melhores equipamentos possíveis e quando o retorno que a gente esperava que viesse por conta de todo o investimento que a gente fez em tempo, em dinheiro, quando esse retorno acaba não vindo, a gente acaba se frustrando fácil, se decepcionando, acaba deixando pra trás. Então, a outra coisa também importante de ter em mente é de fazer alguma coisa que dê prazer pra gente fazer, uma coisa que, claro que eventualmente haverão dias ruins, haverão dias que você não vai querer produzir aquilo daquela forma, dias ou épocas ruins, mas o importante é independentemente do número de seguidores que aparece pra você, do número de curtidas ou do número de qualquer outra coisa, você ainda conseguir se enxergar naquilo que você está fazendo e de conseguir ter um pouco de prazer naquilo que você está fazendo. Caralho, Geraldine Coutinho, Arraste pra cima e compre meu curso. Caralho, mas não falou tudo, mano, é isso aí, é isso aí, é apenas isso, mano, se você falou. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, a parada na faculdade, que a gente falou pouco sobre isso, porque eu fiquei curioso, pô, na faculdade é aquele momento que a gente está, pô, freneticamente estudando, sei lá o que, mas já era a época que você já estava com a voz, com grave na batida, tá ligado? Como que a galera, sei lá, mano, se comportava com você? Pessoal, você era o popular, caralho, vamos sair com o Geraldine, cara da voz grossa, sei lá, como que era, De sair assim, eu nunca fui muito de sair, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa caseira, eu tinha os meus colegas da faculdade. Então você assiste Netflix, então você chama os outros para assistir Netflix aí. Já quer se convidar, já quer se convidar para ir lá na casa dele, assistir Netflix. É uma safada mesmo. Açanhada. Então você é reservado. Eu sou reservado, eu não sou muito de sair, eu era bem na minha. Claro que assim, quando eu tinha alguma coisa para fazer com meus colegas de faculdade, fazia, claro, mas não era muito de ficar indo em festa de faculdade, esse tipo de coisa. Claro que muita gente gosta, muita gente gosta mesmo. Eu estudei em uma faculdade que opções de festa para universitários sedentos aí para entretenimento não faltava. Mas... Mas... não era muito minha praia, não. Claro que o pessoal acabava me conhecendo, principalmente o pessoal do meu curso, sabia da minha voz. Meu apelido na faculdade era Cid, por conta do Cid Moreira. Eu ia falar da Bíblia para você. Caralho, Cid Moreira. Curti, mano. Curti. Sim. Os meus amigos de faculdade me chamam de Cid, por exemplo. Caralho. É meio que isso. E seus pais, mano, hoje? Eles veem essa parada toda que você conquistou até agora? Como que eles falam com você? Eles te apoiam? Eles falam para você? Porra, Geraldine, tu já está ganhando dinheiro. Já vi que ouve muito. É aquele primo, tá ligado? Que você nunca viu. Pô, sou seu primo, tá ligado? começou a surgir primo. Como é que foi a parada? É. Possivelmente, devem haver pessoas, amigos, colegas, parentes, que pensam que eu estou milionário. Eu não estou milionário, tá? Vamos longe de... Bem longe disso. Bem longe disso. Isso, deixa eu... Não, afirma mais. Como que é, Geraldine? Você é milionário? Bem longe disso. Não estou. Não estou. Um milhão por dia? Por dia, por hora, né? Caralho! Imagina só, Geraldine. Caralho! Aliás, se algum milionário aí quiser me patrocinar e patrocinar o meu trabalho de fazer conteúdo de qualidade duvidosa na internet, me patrocine. Dá-lhe, mano. Dá-lhe. Milionário! Boa, mano. Eu gostei. É o Geraldine. Eu gostei, cara. Se eu fosse milionário, eu comprava. Eu comprava, mano. Eu gostei. Eu achei interessante a ideia. Se eu fosse milionário, eu te comprava. Ah, não é. Tem aquela parada agora, né, mano? Você não tem vontade de fazer um OnlyFans ou fazer uma parada assim, não, mano? Um OnlyFans? É. OnlyFans pra vender pack de áudio. Na verdade, recentemente eu entrei numa plataforma que me convidaram pra entrar que chama Um Recado. Umrecado.com Se você quiser, se você, espectador, quiser aí receber um recadinho meu, dá pra você ir lá num recado e contratar esse servicinho de receber um recadinho. Mas se não quiser contratar também, manda uma mensagem na DM porque eu sou besta, eu não sei ganhar dinheiro. Eu faço essas coisas de graça. Então... Não, não, não. Mas envia recadinho lá. Como que é o site? Como é que o site? Como que o pessoal te acha? É umrecado.com Umrecado.com Isso. Eu ainda tenho que... Eu tenho que postar nas minhas redes e tal pra deixar a minha fixa lá porque pro pessoal contratar esse tipo de coisa eles têm que saber que a gente faz esse tipo de coisa também, né? Então tá. Umrecado.com Mas é o número 1 ou é o 1 escrito? O número 1. Número 1, tá. Umrecado.com numérico pra eles quiserem lá, mano. É uma plataforma É uma plataforma bem legal que une as pessoas aí que querem ter contato com seus ídolos com as pessoas que elas gostam que elas admiram e ter um contato assim de contratar pra mandar uma mensagem de voz pra mandar um videozinho alguma coisa nesse sentido e é bom assim porque a pessoa tem aquilo que ela quer no caso a outra pessoa que tá sendo contratada pra fazer aquilo também está tendo esse contato com seus fãs com as pessoas que a admiram mas tá recebendo algo em troca ali pelo tempo que tá dedicando a isso também e é legal É interessante, cara Eu acho que eu ouvi essa... Cola, né, cola A gente tem um carro do som tá ligado? A gente queria te contratar direto né? Pô, pode me contratar Pra fazer lá aniversário tá ligado? Pra fazer o carro do som pra fazer aqueles Carro do ovo Aqueles carros de mensagem amoroso Carro do ovo Carro do ovo Olha o carro do ovo Não, agora não Agora vai mudar, mano 30 ovos por 10 reais 30 ovos Manda Manda da pamonha Manda da pamonha Olha a pamonha 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 de Piracicaba Pamonha 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 Cara, eu acho que Fural Se eu ouvisse essa voz no radinho do carro pra ir passar na rua eu ia lá comprar, mano Eu ia lá comprar Eu ia lá comprar e pedir uma selfie Mas ele não tá lá O cara do da pamonha vai sequestrar o Geraldine levantar ele no carro É igual o cara do TI tá ligado? Tem que ficar perto do computador pra eu funcionar Caralho Imagina só o cara da pamonha sequestrando o Geraldine botando ele no carro Aí Geraldine Não vou gravar áudio seu não Tu vai segurar esse troço aí e vai ficar falando Pamonha Pamonha socorro fui sequestrado Se ele me alimentasse com algumas pamonhas e alguns curaus aí estaria tudo bem Me sequestrar Comigo é facinho Se você me der um pouquinho de comida uma coxinha uma coca-cola um curau você pode me levar pra onde você quiser Cara É muito bom É muito bom cara Eu ouvi você falando isso parece que você tá gravando um TikTok algum vídeo engraçado É muito engraçado essa porra Mano Não é Nod? Não parece cara? Ele fala naturalmente E aí com a voz e aí olhou e aí cara é muito engraçado Eu pensei que ele era tipo serião tá ligado É a gente pensava né mano que ele era Aí ó Falei coala Fudeu coala Eu sou um palhaço eu vou falar as paradas e ele vai ficar assim Caralho Imagina a cara dele a cara dele Vamos fingir Vamos fingir Aí já sei Vamos fazer um corte aqui um corte aqui com todo mundo sabendo Vamos fazer um corte O corte vai ser assim A gente finge que tá falando com ele e ele finge que é serião tá ligado Ele finge que é serião e a gente fica boladão Jé, Jé, Jé Jé, Jé Jé, Jé 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 Geraldine Você gosta de pegar no microfone? Gosto Caralho mano Foi mal Você é sério é o mesmo né mano Foi mal Eu sou Tá Eu nunca imaginei que você fosse sério Eu sou muito sério Se tem uma pessoa séria nesse mundo sou eu Gosto de brincadeiras Não brinquem comigo Caralho Essa foi vai dar um bom cortezinho Foi bom Foi bom Foi bom Essa daí Foi bom Corte Mas você gostava de basquete Você gosta de basquete né Adoro basquete Gosto bastante Koala Koala gosta de basquete também Claro Depende Não, não Eu não tô zoando nesse momento O Koala tem quase dois metros tá ligado Dois metros Só se for de testa né Ah porra Quando eu olho pra ele eu fico olhando assim Caralho Tem nada mano Qual a sua altura Geraldine Tenho 4 metros e 27 centímetros Embaixo né Deitado ou em pé Aí vocês vão ter que assinar meu OnlyFans Para saber Caralho Aí na moral Tô pensando em fazer o OnlyFans também Cara Sério Só que eu tô pensando em fazer da testa Cara Parada tipo Renovadora Assim Extraordinária Tá ligado Fazer o OnlyFans da testa Normalmente o povo gosta de ir lá pra ver testa mesmo Sério? Tá me zoando? Meu Deus Então Basquete você gosta? Caralho Agora que eu entendi Mas aí porra Mas aí eu tava Eu tava na linha da inocência Tu jogou lá na No breu do lumbo Tá ligado? Eu sou velho porra Porra Caralho Eu sou tiozão Tiozão mano Que pariu Pô mas Mano Não é possível Cara Eu não tô me conformado Que você falou Que hoje você não ganha nenhum dinheiro Com o conteúdo que você faz Desculpa Eu não entendi Hoje você não ganha Nenhum dinheiro com o conteúdo que você faz Com o Tik Tok Etc O que eu ganho do Tik Tok É fazendo lives no Tik Tok Eu normalmente faço Live ali Eu tento fazer Todo dia Uma live no Tik Tok Ali à noite Eu acho bem legal Eu converso com o pessoal E tal E ganho dinheiro das doações Que o pessoal faz Mas dinheiro dos vídeos Do Tik Tok mesmo Eu não ganho Caralho Inclusive Se quiserem me patrocinar Me patrocinem Aí Tik Tok Entra em contato Com o meio da minha bio Entra em contato Com a minha agência Me contratem Isso daí meu aí Tik Tok Aponta com o beijinho aí Aponta com o beijinho Tá mais do que na hora De dar verificado pra ele Em Tik Tok Dois milhões hein Porra O pessoal pede O verificado E tal Mas Eu não sei Claro que seria Legal Ser verificado Pela plataforma E tudo mais Mas eu não sei Se faz alguma Diferença No sentido de É uma boa pergunta Será que faz alguma Diferença ser verificado Eu não sei Será que é ruim Talvez as marcas Te olhem de uma forma Especial Por você ter um Símbolozinho azul Eu acho que não Porque sinceramente O que vai importar Pra marca ali Que vai contratar Alguma publicidade É pra ver se Primeiro se a pessoa Encaixa com o perfil Da marca E segundo as métricas Se a pessoa Tem um engajamento bom Tem um número De visualizações boas Você falando isso Me lembrou até De um cara Um maluco Que eu não sei Se você ficou sabendo Essa notícia Ele percutiu pra caralho O maluco Ele foi no rodízio Da ragazzo Você ficou sabendo Aí Não O maluco Ficou né O maluco Foi pro rodízio Da ragazzo Aí ele Cara Ele chutou Ele fez o que Todo mundo fala Que vai fazer um dia Ele chutou O pau da barraca Ele foi Comeu Mano Ele tirou foto E postou na rede social Tinha mais de 40 pratos Na mesa dele Eles expulsaram Ele do estabelecimento Aí o que aconteceu Repercutiu na internet O cara começou a viralizar A ragazzo Contratou ele Como garoto propaganda Do rodízio É É O pessoal do marketing Da ragazzo Tinha que fazer alguma coisa Pra tentar recuperar A imagem da marca ali Foi o jeito que eles acharam E acabou Acabou Dando certo Pro cara também Porque deve ter ganhado Dinheirinho com isso Imagino É Deve ter dado um retorno Acabei de pensar Uma coisa aqui Pra você bater de frente Com seu arco inimigo Bonecão Mas antes de a gente Falar sobre a estratégia De você bater de frente Com seu arco inimigo Fala com a gente Por que ele é O seu arco inimigo Bonecão é o meu Arco inimigo Bonecão é o meu Arco inimigo Primeiro Primeiro Que isso esteja bem claro Bonecão é meu Arco inimigo Por que ele é Meu arco inimigo Não sei Mas ele é meu Arco inimigo Ele é meu Arco inimigo Inclusive Para quem não sabe Eu desafiei o senhor Bonecão a um duelo Um duelo esse Que ele obviamente Vai perder O que vamos fazer No duelo A gente vai cantar Uma música do Backyard Guns Chamada Castaways E o vencedor Vai ganhar um par De papetes do Sininha Eu não sei Qual a necessidade Do duelo Porque obviamente Eu vou ganhar Eu sou experiente Nesse assunto Sei cantar Backyard Guns Muito bem Eu já ganhei Duas vezes O concurso de melhor Cantor de Backyard Guns Do meu quarto Que isso Que isso Que isso O Kuala Quer participar Que eu No seu quarto Quer dizer Ah tá Isso Essa parte É verdade Cara Mano Que isso Não Aí Fiquei bolado Como surgiu isso Cara Essa parada Tá ligado É como surgiu Isso mano Surgiu a partir De um Um vídeo Que o bonecão Fez Pedindo pro pessoal Parar de Comentar Meu nome Nos vídeos Dele Tipo Tipo O Kuala Te chamando De bonecão Tá ligado É Porque o Porque o pessoal Gosta De uma treta O pessoal Entra na internet Pra ver o que Pra ver meme Treta Treta Aí o pessoal Aí o pessoal Pediu pra parar De comentar Eu falei Pessoal Para de comentar Mas eu vou desafiar O bonecão A um duelo Também Já que Mas foi isso Vamos organizar Essa rinha Eu quero organizar Essa rinha Vamos Vamos organizar Essa rinha Organizar O duelo Entre mim Bonecão É Partiu organizar Esse duelo Vamos organizar O combate Kika Kika Bate Bate Que tal mano A gente organizar Esse duelo Alô bonecão Aí ó Se liga só bonecão O Geraldine tem uma palavra Pra você aí ó Fala aí Geraldine Desafio aí Eu amo ultramicroscópico Silico-Vulcano Coneótico Apenas Caraca Que palavrão Velho Que palavrão Mano Eu não faço ideia Do que seja isso Eu também não faço Uma ideia Coisa da faculdade dele Cara Tá vendo Eu faço ideia Valeu Google A maior palavra É a maior palavra Da língua portuguesa Que está registrada Em dicionário Cara E falar nisso Que bom Que você mencionou Uma palavra Não que a palavra Tenha a ver Mas Cara Eu percebi Que tu é muito Crack Em fazer Coisas Tá ligado Aquele pessoal Da sala de aula Tá ligado Que Tinha um talento Único Aí tinha um moleque Que sei lá Cortava No vôlei bem Aí tinha um outro Que fazia batida Na mesa Bem Tá ligado Mano O Geraldine É o cara Que rodava As canetas Aí eu rodo a caneta Mano Na moral Mostra aí pra gente Como que é essa parada Aí cara Eduard mão de tesoura Não sei onde está Meu lápis Deixa eu ver Se meu lápis Tá aqui Pode 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 Tem o O Eduard mão de tesoura Né Ele é o Geraldine mão de caneta Ele é o Geraldine mão de caneta Cara É surreal Cara Ele faz aquela parada Lá mano Aí na moral Ele deve ter treinado Muito Viado Não sei onde está Meu lápis Mas Eu sei rodar o lápis Eu sei rodar o lápis No dedo Não perca O próximo story dele Ele vai rodar o lápis O pessoal pede Pra ensinar Mas O jeito que eu aprendi A fazer aquilo Foi bem Na força do ódio Porque Eu tinha um colega De faculdade Que sabia rodar Foi bem Força do ódio Eu tinha um colega Na faculdade Que sabia rodar E Eu olhava aquilo E eu ficava maravilhado Falava Pô Isso daí é muito legal Cara Eu quero saber fazer isso Aí eu Perguntei pra ele Ah como que você faz isso Ah é fácil É só fazer aqui Ah não Se quiser procurar A gente espera Eu quero ver Quantos lápis Você perdeu Até pegar essa técnica Tá ligado Quebrou a ponta Quebrou a ponta Procurar Procurar o lápis Pra ficar rodando É Não Se você Se você Se você Souber Ah pô Tá ali Mas vai demorar Pra pegar Se você quiser Pegar A gente Vai O pessoal Adorar Vem aqui Quer ver Pergunta aí Pro chat Se a galera Vai curtir Ver o Geraldine Rodando Na pausa Na pausa É Mas já vai perguntando aí Pra todo mundo que tá ouvindo aí Lembrando também Que esse podcast Vai estar disponível 24 horas depois No youtube E ele vai estar disponível No spotify Então pra todos os ouvintes aí Que não tão vendo Sugiro vocês assistirem Esse podcast Depois acompanhar Também nosso canal De corte Geraldine Sabia que a gente tem um canal De corte Que todo dia Tem vídeo novo Todo dia Coala Caramba Isso é fantástico 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 Quais e as redes sociais As redes sociais Vamos fazer o seguinte Lança tudo na tela De todo mundo Aí ó Do Geraldine também Vai aparecer aí Segue todo mundo E segue a nave Tá bom Exclamação sociais aí Pra acompanhar A galera disse Que quer ver mano Que quer ver você rodando O lapisinho Então depois a gente Ó Vamos fazer o seguinte Lá pro finalzinho Ele vai rodar Cinco lápis Caralho Não percam a aula De circo Com o Vitor Geraldine E os lápis Exato Exato Caralho Imagina Cinco lápis Caralho 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Que tem mais ou menos Formato A morela Você pega a morela Assim e você roda É a minha dança Do acasalamento Caralho Você é casado Não sou Não sou casado Mas eu namoro Namora Ah Quanto tempo Quanto tempo assim Nessa relação aí Não faz tanto tempo não É recente Ah Que legal Mas é alguém Conheceu ele tem pouco tempo Conheceu ele tem pouco tempo Aí a menina fala Sim Conheceu ele Ele tem um podcast Chamado Nav Podcast Mas qual dos dois Já vai contar logo assim Da nossa relação Por que não os dois Afinal estamos em 2021 Exatamente Tempo de relacionamento Trisal Trisal Exatamente São outros ares Outros momentos Outros ares Outros ares E o bom cara Que você falou isso Porque antes Eu não gostava De rapazes Que tinham bigode Tá ligado Sério? Sério? É Eu não gostava não Caralho Que bom otário Eu perdi essa Palhaçada Que eu tinha Tá ligado Então quer dizer Que você Hoje você não se preocupa Em comer rapazes Com bigode Bigode é o que menos Me importa Na verdade Você me importa com o que? Hã? Burre Que conversa Tá ligado Cara Geraldine Você gosta de tatu Irmão? Cara Eu aprecio Eu acho muito bonito Mas eu não faria Uma não Caralho Mas eu acho Muito bonito De verdade Mas tipo assim Você não faria Por medo Ou porque Não gosto De meu corpo Tá ligado? Não É que Eu acho que Não ia ficar Muito legal em mim Mas eu gosto De ver nas outras pessoas Eu acho uma arte Muito bonita Dália Eu pensava assim também Demorei 10 anos Para fazer a minha tatuagem Legal E você fez uma tatuagem Do que? Fiz uma tatuagem De um De um leão Sendo arrebatado Pô Que chique hein Em vez de fazer Uma tatuagem pequenininha Para saber se eu gosto Eu quase Fechei o braço É tipo Onde estava o do Thanos Assim digamos Entendeu? Para a galera Que não Sabe Ele sendo Virando pó Ficou da hora Ficou da hora Mas eu acho que Fica legal É uma tatu Aí no Geraldine Tá ligado? Aquela Aquela tatu Que Tem tipo Uma boquinha assim Aí você bota Aqui assim Tá ligado? Faz um microfone Tá ligado? É Bota um microfonezinho Uma boquinha aqui assim Vai ficar da hora Vai ficar da hora Vai ficar da hora Fala Seu microfone Tá cortando O meu? É Dá né Segura aí Eu acho Que o Geraldine Tem tudo a ver Com vocalista De banda de rock Tá ligado? Não necessariamente Metal Mas tipo Ele falou Da tatuagem No pescoço E tal assim Já se pensou Em ter uma banda Mano? Não Eu canto mal Eu não Não Mas a gente não precisa Porque tipo Depende mano Você tá ligado Aquelas bandas de De hard rock Que o pessoal faz Caralho Caralho Que porra foi essa Senti o bafo daqui Irmão Caralho Fazer aqueles guturais Que o pessoal De death metal De death metal Faz Eu queria Caralho Não dá pra ouvir nada Não dá pra entender nada Na verdade E seu estilo musical O seu estilo musical É esse Rock Assim Cara Hoje em dia Eu sou bem eclético Quanto a música Eu ouço de tudo Mas O que eu gosto Em especial Que é o gênero Que marcou minha vida É rock Rock progressivo Especificamente Eu gosto muito De rock progressivo Mas eu gosto de rock Eu gosto muito De música clássica Eu gosto de jazz Eu percebi que você gosta De música clássica Por causa da sua foto Banner lá do twitter Se eu não me engano Sim Meu banner do twitter Se eu não me engano Do Bernstein Conduzindo Não sei qual orquestra Mas sim Alguma sinfonia de Brahms Caralho Gosto Caralho Pô A gente acha Que é uma coisa Super sofisticada E tal Nossa Ele é chique Ele é É uma pessoa distinta Ele não toma café Ele toma chá Um dedinho assim Um dedinho assim Tá ligado Mas cara Música clássica É uma coisa Que é Que é muito legal De se ouvir Eu recomendo a todo mundo Que tiver oportunidade Que tiver interesse Ouça algumas coisas No youtube Provavelmente vai ter Alguma coisa Que você vai gostar É muito legal Cara eu gosto De música clássica também Tipo assim Eu não gosto Assim Eu não gosto Daquelas Que Que me deixam Com sono Quando eu preciso De energia Tá ligado Mas eu gosto De Porque tem algumas Clássica Pô Para você tomar Som a galera Não sabe Mas a Marcha Imperial De Star Wars É uma música clássica É uma ópera É uma orquestra Na verdade É uma orquestra Foda pra caralho Você vai assistir Mano Que isso Mano Os pedrinhos Tudo levanta Arrepia É aquilo lá Exatamente Porque o pessoal Tá muito preso Quando fala Música clássica O pessoal Fica preso É Beethoven É Beethoven A nona sinfonia De Beethoven É Exatamente E aí fica Viajando nisso Daí Mas pô Não é bem assim Não Mano Quando você Percebeu que A parada Tava tomando Um rum Muito foda No seu TikTok E você falou Que pô Cara Eu não vou parar Nunca mais agora Porque hoje Você É assim Porque eu Eu não consigo enxergar Alguém que tá crescendo Tão rápido Virar e falar Pô Vou parar Só Ao menos que Dê uma merda Muito grande Na vida da pessoa Né Que não vai acontecer Claro Mas pô Aí Pô Você chegou Um momento Que você falou Cara Tá tudo muito certo Vou continuar aqui Quando foi esse momento Teve algum momento Porque pô Muito rápido Você falou Pô Seis meses Começou Você postou Em fevereiro Desse ano Em menos de seis meses Já bateu um milhão E Pra todo mundo Que não sabe Hoje Que eu vi Lançar o history Você bateu dois milhões Parabéns mano Inclusive Valeu Parabéns Muito obrigado Mas o Momento Que eu percebi Que tava Começando a tomar Proporções Eu não sei Se teve um momento Específico Mas Eu sei que a transição Entre o Cem mil e um milhão Foi muito rápida E foi uma coisa Que me assustou bastante Porque assim É Eu tava postando Vídeos todo dia Regularmente Eu comecei na metade De fevereiro Aí no final de março Eu dei uma cansadinha Falei Vou parar uns diazinhos Aí Eu lembro que No final de março Começo de abril Que foi quando Eu comecei a fazer Eu fiquei uns Dez, quinze dias Sem postar Eu tava com mais ou menos Cem mil seguidores Era bastante coisa Já era muito mais coisa Do que eu podia imaginar Aí eu sei que Em dois meses depois Eu bati um milhão Falei Porra Caralho É muito rápido mano Que loucura É Impressionante A forma como assim O TikTok E essas outras redes De vídeos rápidos Também elas dão Uma visibilidade Pra algumas pessoas E fazem com que Pessoas Com que marcas Produtos Possam Crescer de uma forma Muito rápida E muito acelerada Cara Sim Uma coisa Uma coisa sensacional Não E foi Foi uma explosão Muito rápida Tipo foi algum vídeo Específico Ou a soma de todos os vídeos Fez com que Chegasse lá Como que foi isso Você lembra Se foi algum vídeo específico Especial assim Sim Claro que Eu sinto que O crescimento Começou a ficar Um pouco mais acelerado A partir de Um vídeo A partir de outro Vídeo ali Que acabou dando Um número de views Muito grande E um espaço De tempo Muito curto Eu lembro que Eu acho que o primeiro Vídeo que eu tive Que foi assim Foi um vídeo Que eu postei Era um dueto Com uma moça Que estava falando Sobre as relações Carnais Que ela estava tendo Com o namorado dela Se eu não me engano Eu falei Alguma coisa Ah ele durou Dois minutos Três minutos Então ele é uma máquina Do amor Que isso cara Isso tudo Isso tudo Caralho Isso tudo O ruim Isso fica atrapalhando Nossa imagem Tá ligado Minha mulher vai achar Que eu vou ter que Durar isso também Aí é complicado Não pode Não pode dar spoiler De quanto tempo Que o pessoal Não 30 segundos E olha lá Mas Eu lembro que Teve esse vídeo Aí Eu postei Tipo em Sei lá Um dia Deu 100 mil views Caramba Tudo isso E A partir dali As coisas começaram Eu acho que A partir dali Principalmente As coisas começaram A crescer bem rápido E tem Tem períodos assim Que o Algoritmo Não só do TikTok Mas de outras redes sociais Tá um pouco mais Complacente com a gente Tá um pouco mais gentil Começa a distribuir melhor Nossos vídeos Teve uma semana Ali em específico Se eu não me engano Uma semana Na metade de maio Que eu devo ter postado 7 vídeos E os 7 vídeos Bateram mais de 800 mil views 1 milhão de views No espaço de tempo Que curto Então Assim É bastante coisa É bastante coisa Pra mim ainda hoje Qualquer vídeo Que bata 1 milhão de views É bastante coisa Sabe É coisa pra caramba Eu costumo falar Eu sempre falo isso Que é cara Impressionante Mas não tem como Porque sempre Quando alguém fala Eu só Chego a conclusão Que existe uma marca Do Como posso dizer Do sucesso Vamos dizer assim A marca do sucesso É 1 milhão É É que eu acho Que é um número bonitinho É um número redondinho Ali Muito expressivo É Se você consegue Se você consegue Fazer um vídeo Que dá 1 milhão de views Em menos de 24 horas Dá pra dizer Que aquele vídeo É um viral Sabe É Porque pô Você atingiu 1 milhão de pessoas Em menos de 24 horas É uma coisa impressionante É uma coisa impressionante É uma coisa realmente impressionante E você tem um vídeo Ou vários Que bateram 1 milhão Assim Não Hoje eu já tenho Já tenho Não sei quantos É que assim Eu fico de olho Nos vídeos que eu posto Eu fico de olho Durante 1 ou 2 dias Até pra Ver comentários Pra ver se o pessoal curtiu Pra ver ideias Pra novos vídeos Pra deixar guardado Mas depois disso Eu meio que largo Sabe Eu meio que largo Talvez seja Até o certo Se fazer Porque A gente fica com aquela parada Na cabeça Que nem eu Eu tenho lá Um tiktokzinho humilde Aí eu Pô Aí as vezes bate Uma inteligência Tá ligado Tá ligado Quando bate aquela inteligência Aí você Porra Já sei Vou fazer uma parada a mais Aqui Porque eu acho que isso aqui Vai dar um tchan Aí você fica meio Tipo Pera aí Eu vou postar Aí você fica abrindo De 1 em 1 minuto Tá ligado Aí você vê Porra Não deu nada Ainda Tá ligado Aí você Aí quando você fala Não quer saber de uma coisa Foda-se Aí você vai ver no dia seguinte Porra 5 mil Caralho 10 mil Interessante Né Só pra falar O tiktok Ele funciona Talvez de uma forma Um pouco diferente Porque ele permite Esse boom de visualizações No espaço muito curto De tempo De uma forma mais frequente Com os vídeos É comum As vezes você Está passando Pela sua For you Pela sua timeline Do tiktok E vê um vídeo Que foi postado Há 6 horas Com 2 milhões de views Sabe É Acontece bastante Acontece mais do que Em outras redes Pelo menos eu acho Só que O algoritmo Ele não Claro que tem um período Ali nas primeiras horas No primeiro dia Que seu vídeo foi postado Que ele vai distribuir Mais para os usuários Para testar Se o vídeo está engajando Se os usuários Estão ficando no seu vídeo E etc e tal Mas não significa Que depois desse período Ele pare de distribuir Seu vídeo Ele continua distribuindo E ele vai continuar distribuindo Seu vídeo Assim Perpetualmente Enquanto o seu vídeo Continuar desempenhando bem Uhum Nada Mas Claro que assim Para quem Para quem meio que faz isso Todo dia Ou faz com uma frequência Muito grande Ficar acompanhando Vários vídeos antigos É um pouco difícil Eu não consigo pelo menos Admiro quem consegue Mas eu não consigo Eu só vou ver Vem depois Tipo Sei lá Eu estava scrollando Para ver Um vídeo antigo Que eu tinha postado Esses dias Eu passei por um outro Que eu Se eu não me engano Eu disse A leitura dos estados Da América Dos países da América Do Sul Em tantos segundos Alguma coisa assim É cara Você falou rapidão O pessoal gosta Não Porra Não É muito rápido Cara Tipo assim Talvez treinando Mas mesmo assim Trava língua Você mistura Outra parte genial Que você conseguiu Alcançar um público Foi essa De você pegar E misturar Essa parte Sabe De você pegar E fazer a velocidade E falar pro pessoal Ah me desafia Aí pessoal Duvido ele falar isso Aí você Ah não Pera aí É ao contrário Tá bom Caralho É genial É divertido É divertido Eu fico feliz Que o pessoal goste Esse vídeo aí Que eu falei Por exemplo Esse especificamente Que foi de ler Os países Se eu não me engano Ele é o vídeo Que eu mais tenho Visualizações Eu fui ver Ele tava com 12, 13 milhões De visualizações Caraca É É muita coisa Não é coisa Pra caraca Mano E você Você tem alguma Algum momento Que você Pera aí Vou me inspirar Deixa eu tomar Meu chimarrom Fumar um Sei lá Tá ligado Processo criativo Tá ligado É Processo criativo Qual é Meu momento De processo criativo É que eu sou Da mesma forma Que eu posto As coisas No TikTok Mas eu sou Um usuário Do TikTok Também Hoje em dia Talvez um pouco Menos do que Há alguns meses Atrás Porque o tempo Foi ficando um pouco Mais curto Mas eu sou Usuário do TikTok Eu gosto De ficar Passando Passando pela For you Do TikTok Para me Distrair com Os vídeos Para ver O que está Acontecendo E nisso A gente Acaba vendo Acabam surgindo Ideias de outras Coisas que a gente Pode fazer Mais ou menos Naquele sentido Ou interagindo Com os vídeos Que já estão ali E eu também Gosto muito De ficar lendo Comentários Dos meus vídeos E coisas Que o pessoal Manda na caixa De perguntas Todos os vídeos Que eu faço Todos ou quase Todos pelo menos Ou é interação Com alguma pergunta Ou alguma mensagem Que um usuário Mandou ali Ou é alguma interação Com algum outro vídeo Da plataforma Então É meio que isso Esse meu processo Criativo Eu vou lendo O que o pessoal Escreve Jogo na minha Na minha caixa Que eu lé Na minha cabeça Que eu lé Não bate muito bem Aí surge Alguma ideia besta Ali Eu penso Ah Acho que isso daqui Vai ficar engraçado Vou fazer Deu certo Cara Vai caralho Às vezes O pessoal Gosta bastante E às vezes O pessoal gosta Muito É engraçado Que assim Às vezes A gente vai fazer Uma coisa pensando Cara Isso daqui vai dar Muita visualização O pessoal vai gostar Muito Aí você vai ver Não dá quase nada De visualização Em relação ao que Você tem normalmente Mas aí você faz Você faz uma coisa Que você pensa Ah Eu vou fazer isso aqui Só por fazer mesmo Aí você vai ver Cinco milhões De visualizações Então Caralho Tá meio bolado Com o tiktok Né cola Oh Nem fala Cara Pô Porque tipo A gente tenta Né mano A gente tenta Estudar Pra entender Qual é Qual é a parada Né Tipo assim Eu tenho Algumas coisas Que eu já percebi Tá ligado Tipo assim Tem um quesito É meio que Sorte Ali envolvida Mas também É envolvido Mas também tem O quesito De que eu costumo Dizer Eu até diminui Esse tempo É O segundo perfeito O nome É o segundo perfeito O que é o segundo perfeito O segundo perfeito É o seguinte Tem um Todo mundo do tiktok Tá ligado Que tem aqueles momentos Que tu vai pegar Vai ficar vendo o vídeo Vai fazer assim ó Né Vai ficar fazendo isso aqui E aí Aí quando o vídeo Tem o segundo perfeito Você Opa Aí se o vídeo For muito bom Like Se o vídeo For muito bom E tiver algum engajamento De dúvida Ou a pessoa Quiser falar alguma coisa Tipo O vídeo Teve uma parada Que fez ela Pô Eu tenho que perguntar isso Ou eu tenho que Brincar falando isso Ela vai comentar também Então tipo O segundo perfeito É o que? No primeiro segundo Você tem que pegar Atenção da pessoa Sim Se você não pegar Atenção da pessoa No primeiro segundo A chance do seu vídeo Fazer viralizar É pequena Isso é um fato Eu percebi que isso é um fato Sabe Porque tipo Você pode botar Uma parada super engraçada Mas se passar do primeiro segundo A pessoa tá tudo assim ó Se o seu parada engraçada Tá em 3 segundos Já era cara Entendeu? Vai passar Eu percebi isso Essa foi a única estratégia Que eu percebi Fiz um teste No meu TikTok Fiz dois Um que eu não botei No primeiro segundo Mas o vídeo é muito engraçado E o outro que eu botei No primeiro segundo O momento que a pessoa Bate o olho e fala Caralho Vou ver até o final No primeiro que eu não fiz isso Acho que Não lembro Acho que ontem Fui ver Tava com 300 ações No mesmo tempo que eu botei Os dois né Mesmo momento E no outro A gente tá Acho que bateu 600 Não 600 não 6 mil Entendeu? Ou seja Foi muito mais E teve muito mais Engajamento Teve 300 likes Teve A gente comentou Aí eu putz É isso Tá ligado? Então você tem Essa sacadinha Do primeiro segundo O segundo perfeito Tá ligado? Se você fizer um vídeo E botar um segundo perfeito A tendência da pessoa Viver o seu vídeo todo É muito alta Eu percebi isso Sim Sim E você faz isso Com excelência É muito complicado Não ficar ali No final Na verdade Eu sei que tem Esses truquezinhos De Você tem que chamar A atenção do usuário Logo nos primeiros segundos E sei lá Ir colocando outras coisas No vídeo Talvez fazer vídeos curtos Também Vídeos curtos Que Você chama a atenção Da pessoa A pessoa não tem que Ficar tanto tempo No seu vídeo Aí sua A retenção Que você tem No seu vídeo É muito maior O algoritmo Vai te favorecer Mas É interessante Pensar nisso Talvez eu devesse Pensar nisso Com mais afim Com uma vez que Eventualmente Isso possa virar Meio que Meu trabalho Alguma coisa nesse sentido Mas quando eu vou fazer vídeo Eu não fico pensando Ah, eu tenho que fazer Um vídeo curto Para Porque o vídeo curto Vai ter um engajamento maior Porque vai ter uma retenção Do usuário Ou eu tenho que fazer Alguma coisinha Assim No início do vídeo Para dar um chamariz Para o usuário Ficar no vídeo Até o final Sabe Eu sei lá Para mim Eu acho que Não ia funcionar Eu acho que Não faz muito bem Meu gosto Eu faço o vídeo Porque eu acho Que vai ficar engraçado Daquele jeito Sabe É bem É bem Uma coisa bem Bem amadora Mais ou menos Por assim dizer E fica bom Tu pega Tu consegue pegar Cara É foda isso Já pensou em fazer Um canal no YouTube Uma parada assim? Cortar vocês rapidinho Fala comigo Eu acho que o Discord Mudou sua configuração Toda vez que você fala Tá dando um Ah Tá falhando para você Também Gerojini Tá falhando Tá falhando Para você Eu ia falar Exatamente isso É hora que Eu não estava Percebendo O que você estava Falando agora Eu acho que Antes eu pensei Que era o microfone E eu estava Prestando atenção nisso Aí eu acho Que é o Discord Que fez alguma coisa Ele faz tipo Um papo Provavelmente o pessoal Vivo não ouviu Porque o meu microfone Está direto Então está safe Mas agora Melhorou Vamos ver se melhorou Vamos ver Vamos ver Eu vou continuar falando aqui Para ver Melhorou Mas parece que está dando Umas piscadinhas É tipo um Tipo um Ah peraí O estaledozinho Isso Quem sabe faz ao vivo Se vira no estento Oi 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 Foi Foi Agora parece que está melhor Melhorou Melhorou Pag Perfeito Perfeito Show de bola Show de bola Qualquer coisa é só avisar Se tiver com Um áudio aí É só avisar Tá O que você estava falando mesmo Ele está Cara agora eu me perdi Ele está falando o que Você perguntou se eu Pensei em fazer um canal No Youtube Ou alguma coisa assim Ah é Para quem está vendo Está normal Está normal Recebi um feedback aqui Da minha voz Da consciência É no Discord mesmo Dália Dália É canal no Youtube Mano nunca pensou não Ah eventualmente Eu quero fazer alguma coisa No Youtube sim Até porque o Youtube Eu acho que dessas redes É mais fácil De você conseguir monetizar Em cima do seu conteúdo É O TikTok Não te dá remuneração Pelas visualizações Do seu vídeo O Instagram Não te dá visualização Pelas Eu acho que eu falei Eu falei ao contrário O TikTok Não te remunera Pelas visualizações Do seu vídeo O Instagram também não É O Quai também não Se bem que o Quai Pega lá O Kawhi O Kawhi O Quai É o Kawhi Tem gente que fala Quai Tem gente que fala Kawhi Caralho é mesmo Verdade É porque ele não tem A né Caralho Pode crer mano Não tem A Eu falei errado Minha vida toda Viado Não Não mas eu Eu não sei Eu não sei qual é o correto Tá É que eu falo Quai Mas muita gente fala Kawhi Deve ser Deve ser o Kawhi Deve ser o Kawhi mesmo Kawhi Eu ouvi essa parada aí também Tá ligado Caraca Tô por lado Mas você tem o Kawhi também Cara Kawhi mano Que loucura No vocabulário Eu posto meus vídeos lá no Kawhi também O Kawhi paga os criadores de conteúdo meio que Mas não é necessariamente diretamente pelas visualizações dos vídeos Mas meio que eles pegam alguns criadores que estão lá no TikTok Pra levar pra rede também Mas eu queria fazer alguma coisa no YouTube sim É necessário tempo também Saber o que fazer Ideias do que fazer Mas eventualmente eu quero fazer alguma coisa nesse sentido sim Ou no YouTube Ou começar a fazer Eu queria muito começar a fazer live no Twitch também Porque eu tenho feito live no TikTok Você vai fazer ASMR? Muita gente pede pra eu fazer coisa de ASMR Muita gente pede Só que assim Eu não sei se eu conseguiria fazer Porque o pessoal que faz ASMR Eu faço com primazia Tem toda uma série de técnicas lá E coisas que eles ficam usando pra estimular as pessoas Eu ia fazer o que? Eu ia ficar falando assim que nem bobo Olhando pra tela Falando Olá Isso aí mesmo Bem com você Isso aí tá ótimo Eu ficaria ouvindo Cara Mas essa parada de ASMR Cara Dá muito retorno O que? Edinho por exemplo Ele já pensou em fazer ASMR com a barba dele Tá ligado? Mas ele precisa adquirir um microfone mais profissional Pra o pessoal ouvir o rastejo da barba No troço do microfone Tá ligado? Tá vendo? É porque o Discord muta Tá ligado? É Mas um dia a gente vai fazer um ASMR ao vivo aqui Edinho Você é uma barba ou você é uma esponja de aço? Tá ligado? Mas eu consegui Cara Do jeito que ele está conhecendo o Geraldine Eu tenho quase certeza que o Geraldine ia ler as perguntas Ou os pedidos Tá ligado? Do pessoal do ASMR Ia começar a rir pra caralho Tá ligado? Eu falo Geraldine Faz o seguinte Faz aquele barulhinho Qual barulhinho? Aquele Qual? Não Esse daí não Olha o barulhinho Não fala de meu jovem Aquele Aquele barulhinho Aquele barulhinho E este Muita gente pede pra eu falar I am a teca de sai Muita gente Fala aí então Olha pra câmera Fala aí pra geral Esse falando com voz fina? Tenta Pão grossa Tanto faz I am a teca de sai I am a teca de sai Caralho Esse daí parece muito Aqueles animes Tá ligado? Jojo Hi Tá ligado? Caraca mano A sua voz encaixa perfeitamente Com esses animes Tá ligado? Já sei mano Fala que nem o All Might Como que o All Might fala? All Might fala Não se preocupe Porque eu estou aqui Não se preocupe Porque eu estou aqui Mas fala mais Fala mais tipo Sorrindo Tá ligado? Tipo Não se preocupe Porque eu estou aqui Tá ligado? Não se preocupe Porque eu estou aqui Caralho Muito bom Muito bom Conta uma história Para a gente Engraçada Que aconteceu com você Uma parada mais Engraçada Que ninguém sabe Tá ligado? Que você vai contar Aqui exclusivamente Na nave podcast Uma coisa que aconteceu Com você Uma coisa engraçada Que aconteceu Que ninguém sabe É Uma vergonha Não é que fala assim? É Ou vergonha não Pode ser vergonha Pode ser engraçada Tudo bem Qualquer coisa Não sei Você sabe Você sabe Eu do bonecão O que é Do bonecão? Meu pau na sua mão Rima muito Rima muito O bonecão O pau na mão A gente até brincou Com ele O bonecão Aí a gente falou O pau na sua mão Cara, todo mundo Fazia essa brincadeira Comigo, mano Aí o pau na sua mão É porque rima É, pô Rima pra caralho Rima pra caralho Mas ele falou Que a parte mais A coisa mais engraçada Que aconteceu com ele Na vida dele Foi quando O avião Do aeroporto Voltou pra buscar ele Caramba É É Eu fiquei de caralho Mas também foi uma situação Meio doida Tá ligado É Que ele falou Que tava Agora eu não sei Deixa a galera Deixa a galera Ver o corte Deixa a galera Ver o corte Ou a gente fala É, vai lá no Cortes da nave Oficial A gente vai falar Pra você Quando acabar aqui A gente conversa um pouquinho A gente fala pra você Tá bom É Mas a galera aí Se quiserem ver esse corte Tá lá no canal De cortes da nave Beleza Canal oficial Cortes da nave Oficial Dá um pulo no canal oficial Lá de cortes da nave Que tá lá esse corte Do bonecão Ele falando A parada mais engraçada Que aconteceu na vida dele E foi muito engraçada Pra caralho Foi engraçada pra caralho Mesmo mano Caralho Mas aconteceu Qual foi a parada mais engraçada Que aconteceu com você assim Engraçada cara Precisa ser engraçada É Não pode ser Triste Sei lá Triste assim Triste no sentido de tipo Não triste Pô Fique triste Mas triste Caraca mano Olha isso Ser triste Tá ligado O Phil O Phil foi peidar E cagou Tá ligado É Isso é triste Tá ligado Isso não é feliz É triste Uma história Uma história Que assim Aconteceu na minha vida Que talvez Talvez não A maior parte Das pessoas Não sabe Na verdade São meio que duas histórias Uma conecta com a outra Quando eu tinha 5 anos de idade Eu fui na festa de aniversário De um coleguinha meu Coleguinha de escola E tal E aí tava todo mundo lá Tinha uma piscininha lá Que o pessoal nadava E o pessoal gostava de nadar Eu tinha 5, 6 anos de idade E eu não sabia nadar Eu entrava na piscininha Eu ficava só ali Comendo pelas biradinhas Porque não sabia nadar E ia me afogar Se pulasse no meio da piscina Aí chegou o momento De cantar parabéns Pra esse meu coleguinha E o que se passou Pela minha brilhante cabeça De um menino De 6 anos de idade É agora Que eu vou aprender a nadar É agora que eu vou aprender a nadar Meu Deus E aí foi todo mundo lá Cantar parabéns Sozinho na piscina Sozinho Sozinho Na minha cabeça As peças se encaixavam perfeitamente Eu vou conseguir aprender a nadar Pulando sozinho No meio de uma piscina E aí foi todo mundo lá Cantar parabéns Parabéns pra você Eu fui me aproximando da piscina Fui me aproximando Até que eu tomei coragem E pulei Eu pulei bem no meio da piscina Aí no momento que eu pulei Eu descobri que talvez Não tivesse sido uma ideia Tão inteligente fazer aquilo Eu pulei no meio da piscina E meio que comecei a me afogar Por quê? Porque eu não sabia nadar Caraca É Porque aí Eu fiquei Cara, eu lembro daquela sensação Até hoje Se afogar é muito ruim Crianças, não se afoguem Não façam isso Crianças, não se afoguem Não façam isso Essa é uma história fictícia Pra entretenimento Não se jogue na piscina Enquanto todo mundo Tá distraído Exatamente É Mas aí eu me joguei No meio da piscina Comecei a me debater E tal Até que eu Eu vi que eu não ia conseguir Me salvar Falei, ah, morri, né Fazer o que eu faço com isso O cara pensou nisso Eu pensei assim Até que alguém me tirou Tá ligado? Eu morri Cara E o cara Dmitiu a morte Final dele, cara Não tinha o que fazer Ali naquele momento Mas aí por sorte Por sorte A minha professora Ela também Tava nessa festinha de aniversário Ela pulou de roupa Eu de roupa e tudo Na piscina Caralho E ela me salvou ali Aliás, muito obrigado Márcia Obrigado Márcia Por salvar a minha vida Márcia Você é uma heroína Você e todos os professores Desse país Com certeza, irmão Com certeza Caralho, mano Professora pica, mano Lembro com saudades da Márcia Mas aí a Márcia me salvou Tal, minha mãe ficou Desculpa Você ia falar alguma coisa Não, eu ia falar O que você falou pra ela Tá ligado? Não, eu não lembro O que eu falei pra ela depois Não lembro Provavelmente eu tomei Um pito da minha mãe Depois também Só que Depois desse susto Minha mãe resolveu Me colocar numa escolinha De natação Porque Pelo menos De afogamento Pra que pelo menos De afogamento Eu não morresse, né Caralho Foi na escolinha De natação Aprendi a nadar E alguns anos depois Aí vem a segunda história A gente para pra pensar Numas coisas da vida É engraçado Como as coisas se conectam Mas alguns anos Alguns anos depois Eu fui na praia Com minha mãe e meu pai Não lembro se foi em Santos Ou no Guarujá Mas em uma dessas cidades Tem uma praia Que chama Praia do Tombo Eu acho que é no Guarujá E essa Praia do Tombo Eu não sei como ela é hoje Mas é uma praia Que você vai entrando E parece que seu pé Vai afundando na areia, sabe Parece que, sei lá É meio difícil É meio que isso É meio que isso E as ondas ali São bem fortes Naquele dia especificamente O mar estava meio bravio Estava ventando bastante Estava meio nublado Mas a gente estava Andando ali pela orla da praia E minha mãe teve a brilhante ideia De entrar na água E tá bom, né Ela foi lá Foi entrar na água Foi nadando Nadando Aí eu fui vendo minha mãe Se afastando Se afastando Se afastando E aí E aí eu pensei É Pai, eu acho que a mãe Tá se afogando Aí meu pai ficou olhando É Eu acho que ela Eu acho que ela tá se afogando Caraca E aí eu olhei pra longe Pra ver se tinha Algum salva-vidas por perto Só que tinha um salva-vidas Bem distante, sabe Bem distante Provavelmente nem Nem conseguiria ver O que que estava acontecendo Eu sei que na hora Eu nem pensei, cara Eu entrei num bar Eu fui atrás da minha mãe Eu fui nadando 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 até ela Eu não sei como Com que forças Com o meu corpo De menino de 8, 9 anos Mas eu consegui pegar A minha mãe Eu consegui puxar ela Eu consegui puxar ela Até onde dava pé Pra gente Caraca Eu lembro disso Muito vividamente também Porque Minhas forças Já estavam acabando Quando a gente finalmente Chegou num ponto Que dava pé, sabe Caraca E É isso Ela não se afogou Pelo contrário Ela acabou saindo do mar Rindo ainda por cima Eu lembro que eu fiquei Com muita raiva dela Caraca, mano Aí, você é um might mesmo, mano Mas é engraçado Eu imagino que Esse tipo de situação Passou comigo Se passou comigo Mas Eu acho que qualquer filho Vendo sua mãe Passando por uma situação assim Não ia pensar duas vezes Em fazer isso que eu fiz, sabe Com certeza Mas é engraçado Como as coisas se conectam, né Porque Eu quase me afoguei Aí minha mãe Me botou num lugar Pra aprender a nadar E a pessoa acabou Meio que De certa forma Talvez salvando a vida dela Alguns anos depois, né Caraca Olha só que Quem fala isso Quem falou isso É o Steven Jobs Tá ligado O que você faz Vai se conectar no futuro Aí você vai perceber É Verdade Caraca, mano Que surreal Eu só vi uma criança Com ela em Cambunha Uma vez Como? É A mãe tava Na beira Uma batenda Veio a onda Levou a criança Tá ligado? Corri lá Peguei a criança Caralho, mano Mano Mano, surreal Cara Tem que tomar cuidado Tava no começo do namoro Eu vi nos olhos da minha esposa Brilhar assim Dois corações Tá ligado? Quando eu saí do mar Não, a gente saiu com o peito estufado Chegou como Peito de pombo Tá ligado? Caraca Cara, que surreal Mas é História de natação De salvar vidas É uma É uma questão Muito importante Cara Geraldine caiu, mano? Peraí Geraldine caiu Ai, meu Seu bota naquela cena lá Tamo de volta Como é que vocês estão? Demoramos, né? Tavam com saudade da gente? Então Foi em problemas técnicos aqui Travou o PCzinho ali Mas já tamo de volta aqui Pra bater mais papo E No final É, obviamente A gente não esqueceu Que no final O Geraldine vai gerar Cinco canetas com a mão Né? Então O novo produto do mercado O drone Geraldine Tá ligado? Caralho Imagina, mano Que loucura Pô, vai ser da hora Vai ser da hora Então eu fiquei até o final Ih Ó Cês tão perdendo Cadê? Cadê as perguntinhas? Cês esqueceram Do nosso Do nosso Papo lá Que a gente mandou? Esqueceram do nosso papo lá Que a gente mandou? Geraldine Geraldine não sabe Só vocês sabem Manda perguntinha no tweet lá Se vocês quiserem Né? Cês tão ligados TweetTV É Barra nave podcast TweetTV Barra nave podcast Então manda a perguntinha por lá Resgate a perguntinha por lá Cês não sabem como Chega lá na Twitch Exclamação dica Pra saber como é que faz Pra enviar uma perguntinha Pela Twitch Beleza? Então Geraldine A gente tá falando, mano De você lá Do afogamento Do pessoal que é All Might Né? Aquela parada toda Pô Não, cara Doideira Nunca aconteceu uma parada dessa Comigo de Salvar alguém, mano Agora que você falou uma coisa Meio tensa E ao mesmo tempo Uma coisa aconteceu Na sua vida Me fala um momento feliz Pra caralho Que já aconteceu com você Assim Uma parada Que tipo Que pô, mano Isso daqui aconteceu comigo E isso foi impactante De uma forma Será que aconteceu Uma parada assim Teve algum momento Assim na sua vida, mano? Um momento feliz Pra caralho Eu não sou uma pessoa De expressar grandes emoções Mas o momento Que eu passei no vestibular Foi bem legal Cara, esse é um momento De esplendor Pra todo jovem, né? Inclusive, né, cara Passado vestibular Ainda mais que não é uma parada Que você queria Você se pintou? Né? Você se pintou Depois, pediu dinheiro na rua Essas coisas assim? Me pintei Opa Tá Você pediu dinheiro Pediu dinheiro na rua Me pintei Pedi dinheiro na rua Eu lembro que eu ganhei dinheiro Aquele dia, hein? Eu devo ter ganhado Eu acho que uns 100 reais Pra época Era bastante coisa Caralho Eu entrei na faculdade Em 2013 Então Mas você tinha uma vantagem Pegava na remina Me dá Um jeito Caralho Pior que eu lembro Eu lembro que Logo depois que a gente Entrou na faculdade O pessoal Lá na faculdade Que eu estudei Eles tinham o hábito De pegar um ônibus E levar os calor Pra ir pedir dinheiro No sinal também O que eles faziam Depois que o dinheiro Eu não faço ideia Mas eles levavam lá Ah, eu te conto Era tudo pra álcool 100% álcool Pra álcool em geral não Álcool pra dentro mesmo Tá ligado? Eu disse que eu não fazia ideia Mas é É meio que isso Hoje você sabe Naquela época Você não sabia Não podia saber É tipo uma tonaria Nunca te contam o que acontece Lá dentro Tá ligado? Exato Caraca Mas eu lembro que Nesse Meio que nesse Trotezinho aí Que fizeram com a gente A gente foi lá Pedir dinheiro no semáforo tal Eu lembro que eu pedi dinheiro Pra uma moça no carro Ela falou Ah, eu te dou uma moeda Mas você vai ter que me dar um beijo Caralho Eu falei Caramba, tia Aí ela te deu uma bolsada Quando você chamou ela de tia Tá ligado? Não Esse caramba, tia Foi só nos meus pensamentos Ah, tá Ah, tá E na hora eu falei Ah, tá bom Aí ele fez assim Tá bom Não, não Mas foi só um selinho Alguma coisa assim Mas eu dei um selinho Na Na jovem senhora lá E ela me deu uma moedinha Foi bem legal Aí depois eu fiquei pensando Porra, será que Eu me prostituí aqui? Geraldine Se prostituiu no sinal Cortes da nave É ali onde ele pensou Será que isso dá dinheiro? Tá ligado? Caralho, mano Acabou que eu estou dizendo Que o Geraldine Tá rodando canetinha No sinal aqui, hein? O Geraldine Ah, esse é o código, tá ligado? Tipo House no Uber Tá ligado? Você parar no sinal E ficar rodando canetinha É o sinal que você Não, você mesmo, cara Você Ah Dinhas por beijos Tá ligado? Descobrimos, então Você Você avançou com suas técnicas De gerar paradinha no dedo Por causa do sinal Do beijo Alô, Tires Você é de onde? De Santos? Que você falou que você é de Santos, né? Eu sou de Ribeirão Preto Interior de São Paulo Ribeirão Preto Alô, Tires De Ribeirão Preto Ah, não, agora ele namora Não tem graça Você pode dar um abraço Nada impede Posso dar um abraço Pode dar um abraço Já pensou em fazer a barraquinha da voz? Barraquinha da voz Nunca pensei Caralho, pode dar um bloco Da hora no YouTube Tu vai ser o seguinte Você monta uma barraquinha Tá ligado? Aí tu vai ficar com aquela Sua cara seriona Aí tu bota a mão assim na mesa E bota a caixinha Pra o pessoal botar a moedinha Ou dinheiro E aí tá escrevendo a barraquinha assim Eu falo durante 5 segundos Por um trocado E aí o pessoal Porra, como assim? Fala O pessoal fica tudo, né? Caralho Aí o pessoal vai lá Bota a moedinha Aí você fala alguma coisa Com a sua voz, tá ligado? E aí você para Aí o cara vai de novo Aí você aponta assim pra caixinha Quem sobe? Quem sobe? Essa ideia é boa Lapidar um pouquinho E tal Aumentar o tempo De 5 segundos pra 6 segundos É Fazer live aqui no Twitch, né? Cada sub vai ser Vai ser 5 minutos de fala Caralho Imagina, faz live Tipo, live Só falo se alguém doar Só falo se alguém dá sub Tá ligado? Vai fazer aniversário Vou me inscrever na sua Twitch Pra você mandar um parabéns pra ela Tá ligado? Beleza Tipo isso Caralho Mano, sensacional Pô, sério Eu fico pensando Porque tipo Você falou Pô, toda voz tem a sua O seu O seu O seu charme É, exatamente Mas É aquilo, tá ligado? Tipo assim Às vezes Você nasce Com aquela parada Sacou? Tipo assim Tem pessoas que eu já vi Que tem vozes muito fininhas Fica até muito estranho Quando você olha pra pessoa Cara, a voz muito fininha Tipo o Edinho Quase ficou assim o Edinho Por exemplo Porra Meu amigo fala que eu não virei mulher Por cinco minutos Sacou? É, Edinho Mas eu pegava você, Edinho Ah, você pega até hoje, pô Para de... Mentira Não pode É verdade Isso é verdade Então tipo É... Eu fico imaginando Cara, dá pra... Assim Se eu tivesse uma voz Que chamasse atenção Assim Talvez eu pensasse Em investir que nem você Tá ligado? Que você tá fazendo agora Porque cara Isso é interessante, mano Não é uma parada normal É que nem, sei lá Pô Eu vi Quem foi mesmo? Caraca Eu acho que eu vi uma propaganda Mostrando do salto Do maior salto Que o Messi deu Pra dar uma cabeçada na bola Né? Sem apoio Sem apoio Sem apoiar em outro jogador Aí o pessoal botava Tipo a imagem do Messi E na altura Tá ligado? Onde ele pulou E botava na rua Aí se você conseguisse É... Cristiano Ronaldo É, Cristiano Ronaldo Perdão Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Falei merda Eu pensei que era Messi Cristiano Ronaldo Aí se você conseguisse pular E bater ali com a sua cabeça Que nem o Messi Ó, o Cristiano Ronaldo Você levava uma bola Autografada Por ele Tá ligado? Aí o pessoal Mano, só que é muito alto Cara, é tipo Surreal, mano Surreal Surreal É surreal A gente vendo pela televisão Parece que é uma coisa simples, né? Ih, cara Qualquer um Qualquer um consegue Fazer esses dribles Que o Cristiano Ronaldo faz Qualquer um consegue chutar Do jeito que ele faz Pular do jeito que ele pula Mas... É, mano Cara, tem 36 anos, maluco E tá... Não tem como Não tem como Não tem como É outra... É outro caminho Então, cara Eu penso assim Se você pudesse dar uma dica Pra moçada aí Pessoal que tá te acompanhando Te ouvindo Pô, eu tenho uma voz assim Eu penso Mas ao mesmo tempo Eu não sei Qual é o impacto Que você daria Falando pra essa pessoa Pra talvez ela Se mexer e fazer alguma coisa Tá ligado? Porque eu tenho certeza Que tem gente, tá ligado? Que tem uma voz assim Assim, assado E fica, pô Ah, não Sei lá o que Mas tá perdendo Tá ligado? Tá perdendo um tempo O que ela poderia Tá, pô Investindo em uma outra coisa Que querendo ou não, mano Que querendo ou não Você, por exemplo Você é programador Você é TI, né? Você é de TI Então É, exato Então tipo Hoje O que você faz Os conteúdos que você faz Direcionados pra sua voz Etc, pro seu humor Te traz um alívio Do seu trabalho do dia a dia Não é verdade isso? Também É, não deixa de ser um entretenimento Pra mim É Entendeu? Porque você se sente bem, tá ligado? Faz outras pessoas se sentirem bem Tá ligado? Então qual é a frase, tá ligado? A frase inspiradora Que você diria pras pessoas Assim, que Que tem Essa Essa voz Essa voz mais grossa Mais grave, né? E tem um dom Né? E estão ali Quietinhos Sem fazer nada Cara Primeiro a pessoa tem que Perguntar a si própria Se ela tem aquilo Se ela tem aquela característica Que nasceu com ela Que tá a favor dela Se ela quer usar aquilo De alguma forma Seja pra fazer bem a ela Seja pra fazer bem As pessoas ao redor dela E de que forma Que ela pode fazer isso, sabe? Não necessariamente A gente precisa usar A nossa voz Pra ficar fazendo Trabalhos remunerados Por aí Mas a gente pode usar De outras formas Ajudando as pessoas Sim É É aquele negócio, né? Só é visto Quem se expõe também Então Só é visto Quem quer ser visto também Então Se a gente Se a gente Acaba não procurando Por oportunidades As oportunidades Dificilmente vão cair No nosso colo Exato É É aquele negócio Sei lá É O Parece Parece tolice Isso que eu vou falar Parece clichê Mas não é Parece tolice Parece clichê Mas É meio que isso, sabe? Se a gente Fica parado Só esperando as coisas Cairem no nosso colo Elas não Realmente não acontecem E às vezes A gente acaba Tendo atitudes Vai fazer uma coisa Só por bobeira Só por Sei lá Por diversão E acaba tomando Uma proporção Muito maior Do que aquilo Que a gente imaginava Acaba havendo Oportunidades Pra gente Que a gente não imaginava Que teria Em outras condições Então é isso É real, cara Sabe por que, Kola? Quando eu era mais novo O pessoal falava Que eu jogava Pra caralho Futebol Que eu jogava muito E sabe o que Que eu achava, Geraldine? Que eu ia ser jogador De futebol A qualquer momento Aí falava assim Ah, tem um teste ali Aí, o que time? Ah, Bahia Aí eu olhava assim Na época Acho que o Bahia Tava na segunda Ah, não quero não Aí o meu amigo Se profissionalizou Num time de série C Aí eu Série C? Não quero não Nunca fui atrás de nada Tá ligado? Mas por que Que o Geraldine Hoje tem 2 milhões? Porque ele foi atrás Exato Mesmo que No subconsciente dele Ele não soubesse Que ele ia chegar Até onde ele chegou Mas ele pegou o celular E ele foi atrás Tá ligado? Ele gravou Mas veja bem Eu tô falando essas coisas Mas não no sentido De querendo me expor aqui Como se eu fosse O baluarte Da atitude Em correr atrás das coisas Ou nada nesse sentido Não, não Tá ligado Muito pelo contrário Pra mim as coisas Aconteceram de uma De uma forma Meio fortuita Foi realmente Eu comecei a fazer Ali por entretenimento E o negócio Tomou uma proporção Que eu não imaginava Que teria Muita gente aí Que tá grande Que tá crescendo No TikTok Começou dessa forma Também Começou porque Sei lá Ficou a pandemia Em casa Ficou durante a pandemia Em casa Não sabia o que fazer Foi lá Começou a fazer Umas besteiras No TikTok Acabou crescendo É verdade Mas isso é válido Eu acho que pra qualquer Coisa da nossa vida Sabe Às vezes a gente Às vezes é bom A gente Tentar ter uma Uma cara de pau E se expor Pra fazer certas coisas Pra gente poder ser visto Pra oportunidades Também aparecerem Pra gente De pau Não no sentido Pejorativo Sabe Mas cara de pau De realmente A gente Se trajar Com a coragem Que temos ali Dentro de nós E começar a fazer Cara eu percebi Que a sua voz Ela tem muito Filho daqueles vídeos Promocionais Motivacionais Tá ligado Você tem que fazer Não faça Vá atrás Corra Você vai conseguir Não cara Eu tenho certeza Que ele dublou He-Man Em algum momento Dos anos 80, 90 Cara Eu não sei Se o personagem Seria o He-Man Mas eu tenho certeza Que algum personagem Do He-Man É ele Eu tenho certeza Que é ele Ele tá escondendo isso Eu até acho Que Geraldo Você tem certeza Que você Não faz nenhum tipo De dublagem Nem pra nenhum Canal no YouTube Cara Cara Eu tenho Eu vi Um canal do YouTube Eu acho que é ele Qual Então Eu tenho Dois canais Que eu faço A narração Dos vídeos Os canais Os canais Não Não são Meus em si Uma parte Deles são Mas não são só meus Eu só faço A dublagem Dos canais Mas tipo Toda a parte de edição Roteiro Etc Fica com Fica com outra pessoa Que é um Que é um colega meu Parceiro meu Que a gente divide as coisas Fala o nome Eu só conheci São dois canais Um dos canais Um dos canais chama Área Assustadora Que são vídeos Meio de terror E coisas assustadoras Caraca E O outro canal chama Raposa Interesseira Que São de De pranks De pegadinhas De mulheres Que são interesseiras E coisas assim Caraca Que da hora Então Mas peraí Eu fiquei até curioso agora Você gosta de terror Dessas paradas assim? Ah Olha Eu Assim Os momentos Os momentos Que eu tive contato Assim Com o gênero terror Seja em filme Seja em Outros tipos de expressão Artística Não foi algo Que me incutiu muito o medo Pra falar a verdade Cara você Ai desculpa Eu me interrompi Mas é porque você fala Tão culto É muito foda isso Cara É natural As vezes as pessoas Falam isso Mas gente Eu juro que eu não tô Falando isso De forma forçada Eu não tô querendo aqui Parecer pedante Querendo parecer Que eu sei mais Do que algumas pessoas Pedante Não sei nem que é isso É pedalar com elefante Tá ligado Pedante Caralho Muito foda Pelo contrário Eu sou bem burrão Tá Eu realmente sou burro Mas É Eu falo de uma forma As vezes que Que pra mim É natural Mas pra outras pessoas Foi um pouco complicado Eu até peço desculpas O ideal é que a gente fale Que De uma forma Que seja O mais claro possível Pra que todos possam Nos entender Cara ele fala Eu até peço desculpa Desculpa Fala Tá ligado Corre parcerote Corre É porque É que a gente também Veio da peniferia É mesmo Tá brotando Tá ligado Caralho Tá vendo Com o parambuco Toma vendo aqui Nessa conversa Vocês já pararam Pra imaginar O Geraldine Falando gírias Normalmente Caralho Mas eu falo Fala aí Fala assim E aí parcerote Brota aqui na favela E aí parcerote Tamo aqui na favela Caralho Pesado Pesadíssimo Caralho Eu tô com a 38 aqui Não vai subir não Eu estou com a 38 Na minha cintura Não vai subir Você é broxa? Você tem 38 centímetros E não vai subir Você é broxa? Caralho Alacondice Caralho Mas o Koala Falou do terror Porque o Koala É o cara do terror Ah cara Pô mano Na verdade Faz tempo né Que eu não faço Uma livezinha de terror É porque Geraltine Tipo tudo Eu também tenho um tiktokzinho né Assim Quando eu tava com mais tempo Eu conseguia postar com mais frequência E isso começou a dar certo Porque tinha Tipo assim Eu trazia Eu trago ainda Mas não com tanta frequência Como antes Mas eu quero É por questão de tempo mesmo né É gameplay de terror Né Só que Eu não trago porque Oh sou apaixonado Ai terror Que delícia Eu adoro tomar no cu Entendeu? Não Nada disso né Na verdade É porque Eu trouxe uma vez A galera curtiu Porque eu quase não joguei Porque eu não conseguia Nem andar de tanto medo E gritava toda hora É O entretenimento ali É o seu medo Exatamente Exatamente E aí tipo O pessoal gosta pra caralho Assim de me Mano eu tenho muito medo Tipo assim É porque acontece Eu gosto É estranho isso Mas porra O pessoal vai entender Imagina só a situação A gente gosta Eu gosto De filme de terror Eu gosto pra caralho De filme de terror Mas Mano Quando você é O personagem principal E você tem que fugir Do bi Aí é outra parada Eu gosto de ver o filme de terror Do pessoal se fudendo ali E tal Mas eu me fudendo É outra história Tá ligado? Eu tenho que fugir ali Porque quando eu jogo Mano eu meio que Sei lá Minha mente entra ali Aí eu viro o personagem E o bicho tá correndo atrás de mim Eu Mano Minha espinha Treme Sabe? É mó doideira Cara Mó doideira É Não tem jogos que são assim mesmo Eu lembro de uma vez Que eu tava jogando Resident Evil De um amigo Eu não lembro qual Resident Evil Resident Evil Eu não lembro qual que era Mas Eu lembro cara Que era noite Eu tava jogando aquilo Com som no talo E cara Aquilo lá Me deu medo Eu jogava Quando era mais novo Eu jogava também Tem uns jogos assim Que dá pra ver Que o jogo de terror É bem feito É que ele dá uma sensação ali De imersão Que você realmente Se sente dentro do personagem E você sente aquele mesmo Que o personagem estaria sentindo Então Não é surreal Tipo assim Uma coisa que me chama atenção Em jogos de terror Que eles vão lançando É que eles vão prestando atenção Cada vez mais Nos pontos Que mais fazem A pessoa sentir medo Né? Porque nem sempre A galera confunde medo Com jump scare Tem nada a ver Tá ligado? O medo É o sentimento De você Não ter O que fazer Apenas fugir Tá ligado? Esse é o sentimento do medo Você tá indefeso Você não tem nada E você sente Que tem que fugir Entendeu? O jogo de terror bom É aquele que Quando o bicho Vem pra sua direção Você Dá um instinto De fuga De salvação Tá ligado? Em você De forma natural Não aquele que tipo Pô o bicho tá vindo atrás de mim E eu não quero morrer No jogo Não É aquele instinto do tipo Caralho mano Parece que eu tô jogando isso Parece que eu sou o cara E eu tenho que fugir Meu Deus Tá ligado? E aí tem alguns jogos Que me impressionam Teve um Que eu tô Ah o nome do jogo é The Beast Inside A besta interna Esse jogo me chamou Atenção pra caralho Porque eles fizeram isso O que eles fizeram? Eles fizeram com o que? Fizeram com os micro detalhes Que fizeram você Estar dentro do personagem Então tipo Você sente a respiração Do personagem Quando ele tá Com medo Então ele fica Tá ligado? Aí você Caralho E o som fica aqui assim Como se você Tá ligado? Você estivesse fazendo isso E aí tem arranhado na parede E o arranhado é tridimensional E você ouve o arranhado Tipo aqui E aí você acha que é aqui Tipo E eles brincam E é isso que pega É essa pegada Do jogo de terror perfeito Mano É tipo assim Eu me cago Não rola Não jogo Eu só jogo Se o pessoal falar Eu vou assistir você Se cagando Aí eu Pô Beleza Eu gosto de Pessoas lá Rindo de mim Eu tomo um susto Mas tudo bem Tanto que eu fico Postergando A galera que tá Até ouvindo aí Que me acompanha Mano Eu tô adiando Porque eu tenho medo Tá Né Porque não tem Jogo de terror não Eu tenho Seguidores do Koala E da Nave E do Geraldine Vão lá nos stories Do Koala Comentem terror Tá maluco Sai fora Mas esse tipo de sensação Você só Você só sente Quando você está Jogando o jogo Quando você está Assistindo um filme Ou alguma coisa Do gênero também Ah Cara Ótima pergunta Cara Tipo assim Quando eu tô vendo um filme Eu sinto um prazer É estranho isso É estranho até falar isso Mas eu Quando eu tô vendo Um filme de terror Eu vejo lá o Sei lá Vou botar um filme aqui Ah O único filme de terror Que eu tenho medo Que é meio estranho Falar isso É meio cringe e tal Mas eu tenho Força sinistra Que porra de filme é esse? Parece É que o cara tem uma máscara Tá ligado Que é muito antigo Que parece ter comédia Caralho O Edir falando esse nome Lembra até Antigamente da locadora Quando eu era pirralinho Aí tinha aquele fundão Tá ligado E aí Meus pais falavam Não vai lá não Aí eu Por que? É porque é pra adulto Não É porque é terror Mano Eu lembro até que eu fui Num dia na locadora Quando eu era pirralinho Aí eu peguei a capa De um filme Pô era assustador né não Quando você ia na locadora As capas ficavam Tudo assim virada pra você Tá ligado? Aí eu Chegava na sessão de terror Olhava assim Meu irmão Eu lembro Mano eu lembro até hoje Tá na minha cabeça Esse filme Era uma capa de um Parecia um vampiro Só que com a cara deformada Aqueles filmes clichêzão Tá ligado? Que passa De madrugada Na Na Rede Globo É Sei lá Exatamente Tá ligado? E eu Nossa Eu senti mal medo dessa porra Mas essa parada Que você respondeu a sua pergunta Mano Eu sinto prazer Porque tipo Só o único que eu não sinto Que o pessoal vai até rir pra caralho É Chuck Chuck tem medo Você acredita cara? Acredito Mano Eu tenho medo do Chuck Boneco assassino Eu acho que é porque tipo É É por causa do boneco em si Tá ligado? Tipo assim Eu tenho Porra Eu tenho uns bonecos feios aqui Eu tenho um Zack John Figure feio Não tenho medo Mas porra Quando eu era mais novo Minha irmã Tinha umas bonecas bizarras No quarto dela E aí eu Eu entrava no quarto dela E aí eu Caralho Eu vi aquela boneca Meu irmão Parecia que o olhar dela seguia E aí E aí eu fiquei com medo do Chuck Porque sei lá mano Eu sou cê Tá ligado? A mente é louca filho Aí é o único filme que eu não assisto Assim E eu assisto com o cu apertado Agora os outros assim Eu sinto prazer Eu olho aquele Sei lá Fred vs Jason Nossa mano Que foda Tá ligado? Arranca a cabeça Sei lá o que Ou só o Fred Porque Fred vs Jason É mais ação Mas só o Fred Ou só o Jason Por exemplo Porra O Fred Porra Quem não teria medo De um cara Que invade Quando você dorme Chega um cara Com 100% corpo queimado Com garras Que arrancam sua tripa Porra meu irmão Eu não tenho medo não Eu gosto pra caralho Eu vi Olha aquela porra Caralho que foda mano É bizarro isso É bizarro isso Eu morro de medo Dessa porra Aí Morro de medo Aí na escola Me chamaram pra ver O exorcismo de Emily Rose Eu nunca mais esqueci desse filme Nossa Nunca mais Caralho E você geral? Aí que você sabe que o filme é bom Porque nunca saiu da sua cabeça Caralho Nunca mais vou ver filme de terror Mas aí é bom É bom Aí não sai da sua cabeça É bom E você geral de filme de terror Como é que é? Cara filme de terror Como eu disse Eu só acompanho algumas vezes Muito pontualmente E nunca me deram medo De fato Às vezes é até Sei lá Jogos mortais é terror? É terror né? Cara É porque É terror Não 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 Gênero é terror Não 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 Porque tipo A galera Cara É muito foda Isso porque Tem uma discussão A parada Entre a diferença Entre categoria de filme Terror e horror Tá ligado? Existe uma diferença Tipo assim Horror Vou te dar um exemplo De filme de horror Você já viram Silent Hill? Silent Hill Tinha um jogo Silent Hill Tem jogo Tem filme Silent Hill A categoria do Silent Hill A galera confunde Fica lá Tem sites que botam Terror Horror Tem sites que botam To robote É horror Por que? Terror Normalmente Te dá É Tensão Susto Ou seja Tem um Jump Scary E dá tensão Tá ligado? Tipo Atividade paranormal É terror Tá ligado? Agora Quando é uma parada Mais grotesca Quando aquela parada Te dá um enjoo Quando aquilo Te deixa meio Estranho É horror Tá ligado? Tipo Silent Hill É horror Não tem Jump Scary Tem bichos bizarros Com tripa Saindo pro todo lado Pessoas Caindo É bizarro É bizarro É horror Tá ligado? Entende? Então tipo Exatamente Tá ligado? Exatamente Tô fora Entendeu? Agora Esse que você falou Geraldine Qual é o nome? Jogos Mortais É horror É horror Sacou? Porque o pessoal Tá lá E tem que sair dali Se não sair dali Você vai A cabeça vai explodir Tá ligado? Entende? É a parada É bizarro Jogos Mortais É meio Cringizão Assim Try Hard Mas você não gosta Então Sou Sei C-A-W Não é? Eu acho que é só Sou Sou Oi Fala aí Faz aí Faz aí a imitação Você quer jogar um jogo? Isso vai Faz aí Faz aí a imitação Faz aí o jogo de mortais Me dubla Me dubla Me dubla Pera aí Como assim? Te dubla Dinho Fiquei curioso agora Eu sou o careca Tá ligado? Tô vindo na bicicletinha Você quer jogar um jogo? Caralho Essa foi a coisa mais Cris que vim Toda minha vida Foda Gostei 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 E as perguntas Como somos As perguntas? Olha só Envia sua perguntinha Você tem duas formas De fazer isso Preste atenção Preste Tem muitíssima atenção No que a gente vai falar Agora Esse é o momento dos anúncios Perguntinha Quer ver uma pergunta? A gente vai ler no finalzinho Tá bom? Então Ah pô Não deu minha pergunta Provavelmente teve gente Que perguntou no início E falou Ai não deu minha pergunta Foi embora Cara Vai dizer que você nunca viu Um podcast Tipo Flow Sei lá o que Tá ligado? Mano A gente sempre vai ler as perguntinhas Mas é tudo no finalzinho Já é Então fica ligado aí Manda perguntinha E aguarda até o final Que a gente tem uma equipe Que tá separando aí As perguntinhas Certinho Bonitinha Que a gente vai ler aqui E discutir no final Mas Mas A forma correta De você resgatar uma perguntinha É através da Twitch A gente tá passando simultaneamente Na Twitch É só você agitar aí Twitch.tv Barra Nave Podcast Tudo junto Beleza E aí você envia uma perguntinha Por lá Mas como que você envia Desclamação Dica Escreve Desclamação Dica No chat Que vai te informar Como faz isso Se você enviar uma perguntinha Pela Twitch Vai acontecer uma coisa Com o Geraldine Lembrando que no final Ele ainda vai gerar Cinco lápis Vai gerar O drone O Transformers Tá ligado? O próprio Optimus Prime Caraca É o Optimus Prime Eu ia falar É isso Quando eu tava pensando No desafio Tá ligado? Ah desafio Fala aí São autobots Naquele desafio Quando eu tava pensando Eu ia botar o Optimus Mas eu Pô você não fez né? A gente fez A gente fez A gente fez alguma coisa Onde tá? Onde tá? O do He-Man Do Pikachu Tá ligado? Ah mas a gente tinha que fazer Um Pô vamos fazer Um corte disso então A gente vai Junta todas Tem todas aí? Tem todas aí? Atenção autobots Não Atenção autobots Tá ligado? Muito bom Cara Pô Muito bom o Transformers Nossa senhora É Ô Odinho Você tem as perguntinhas aí? As perguntinhas Ou as paradinhas Separadinhas? Que parada? Pô você não escreve Ah mano Tipo assim A gente ia pegar O que a gente ia fazer Geraldine A gente pensou Pô a gente vai separar Umas paradinhas assim Tá ligado? Tipo Ah Geraldine Olha só Fala isso daqui Aí faz isso daqui Aí faz isso daqui Entendeu? Aí você vai falando E aí É Sacou? Mas já há vezes que não ia ficar muito bom não Porque eu sou péssimo imitando coisas Não O importante é sentir A pressão Sinta a pressão neném Manda assim Hasta la vista baby Hasta la vista baby Caramba O cara é fica viado Sinistro mano Bolei Bolei Geraldine Se eu tivesse uma empresa Eu ia contratar ele na hora Não Foi o que eu falei Cara Se eu tivesse Empresas Me contratem Aí ó Fala Tá quase Tá mais do que na hora Uma entrevista de emprego Tá ligado? A gente fica surreal Com a voz do cara E fica Pô faz isso aqui Faz isso aqui Não imagina Ele chega na entrevista de emprego Aí Caralho Boa pergunta Ô Geraldine Você já foi numa entrevista de emprego? Já E como que foi Quando você abriu a boca? Das vezes que eu lembro Que eu fui em entrevista de emprego Nunca Nunca aconteceu algo em comum Não Eu acho que Já aconteceu de mencionar em minha voz Mas não foi uma coisa no sentido De ficarem me olhando assim Porque acontece as vezes De eu vou em algum lugar e tal É Às vezes Quando eu preciso falar em público Por exemplo Aí eu falo alguma coisa Aí o pessoal fica olhando Nossa Que estranho Eu lembro quando Foi quando eu fiz o Eu acho que foi na formatura da faculdade Quando eu comecei a fazer o discurso de formatura A hora que eu comecei a falar Começou a rolar um mó burburinho No auditório e tal Caraca Discurso de formatura Que da hora Eu ia perguntar Eu ia perguntar Essas paradas assim Se na escola te obrigavam a fazer apresentação Mas pelo jeito Na faculdade já faziam isso também É Com certeza a gente ia botar ele pra falar Né mano Pô Às vezes Às vezes colocavam Mas apresentações Normalmente Todo mundo do grupo Tinha que apresentar um pouco É Mas por exemplo Pra ser orador da turma Eu fui orador da minha turma Em formatura de colegial Eu fui orador da minha turma Na formatura da faculdade Inclusive tem meu discurso Da formatura na faculdade Eu acho que eu coloquei no Youtube lá Caraca Você digita Vitor Geraldine Discurso no Youtube Deve aparecer meu discurso lá Caraca Estilo Denzel Washington Tá ligado Mas isso é uma formação exclusiva da nave Seus seguidores não sabem disso né Acho que não sabem não Caraca Inclusivo Exclusivo Caraca Ratinha Epa Caraca Bate no marqueto Cadê o marqueto Pare Quem é o pai Quem é o pai Cara Muito bom Cara Muito bom Mano Que loucura É você ver né Como você pode fazer várias coisas Com uma voz Modificada Mas você nunca chegou Ó Ô Geraldine Eu ouvi aqui Eu ouvi aqui Através do nosso Diretor de cenas Que ele conseguiu o vídeo Você quer que poste É presente aqui Pra todo mundo Pode colocar Vamos então Bota aí pra todo mundo ver Pode botar aí Mansozinho Bota pra todo mundo ver o vídeo O problema é que é 10 minutos Não vai ser os 10 minutos inteiros É A gente bota Não dá pra colocar É bota um tempinho aí Bota Só a cabecinha É o comecinho Só a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Ó quer dizer Ele é Aumenta aí Tá full Ah é aqui Não Tá sem som Tá sem som Tá sem som Tá sem som Mansur Ih deu ruim aqui É aí Deu ruim o discord É o discord que tá bugado Ah o discord bugou o som Ah é Fica o nome Discurso de formatura Ali Victor Geraldine Tik Tok Numerista Da voz grossa Ao vivo Na nave podcast Caralho Ele tá na nave podcast Que foda Top mano Vamos lá assistir Vamos lá assistir Meu sonho Caralho Aí vai fazer o corte Nave podcast Falando com o Geraldine Vendo Nave podcast Falando com o Geraldine Vendo Nave podcast É Porra de efeito Barboleta Um dentro do outro Misturando a porra toda Aí ó Caraca Já vamos mandar essa agora Aqui ó Aí ó Nave podcast Aí ó Que doideira mano Aí ó Fazer um corte dessa também Ó Geraldine Nave podcast Falando com o Geraldine Vendo Nave podcast Falando com o Geraldine Falando com o Vitor Geraldine Vendo Nave podcast Falando com o Vitor Geraldine Vendo Nave podcast Falando com o Vitor Geraldine Vendo Nave podcast Falando com o Vitor Falando com o Vitor Geraldine Vendo Nave podcast Caralho Show mano Pô Geraldine, fala com nós aí Se você tem uma meta Assim, futuro, assim Você tem alguma perspectiva do tipo Cara, eu vendo que agora O rumo da minha vida tá assim Eu penso em fazer uma parada assim Você tem alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, uma meta Um sentido de vida, tá ligado? Caralho Tem uma meta, um sentido de vida Alguma coisa assim Por enquanto eu produzo conteúdo aí Pra internet, da forma que eu gosto Eu espero que, eventualmente Isso possa dar algum retorno Algum retorno financeiro Pra pelo menos tornar Tornar viável no sentido de que Pô, querendo ou não Por mais que seja entretenimento É um tempo que eu dedico ali Pra fazer as coisas e tudo mais Seria interessante ter um retorno financeiro Nesse sentido Mas assim, uma meta de Ah, quero chegar a 30 milhões de inscritos E quero tomar o lugar do Faustão No Domingão do Faustão Alguma coisa nesse sentido Eu não tenho, não Não tenho, não Eu vou produzindo Vou produzindo as coisas Que eu gosto de fazer Por hora Fico feliz que o pessoal Enquanto o pessoal gosta Que o pessoal bosta Conteúdo é top, mano Vai gostar É top? Não, tô genial, cara Seu conteúdo E como que você faz Pra decorar aquela parada toda? Tipo, o alfabeto Por exemplo, rapidão Você faz um treinamento Claro, né? Mas vou treinar isso aqui Pra ficar Eu vou completar Você tem memória fotográfica? Não Não tenho Não tenho Muita gente pergunta Depois dos vídeos Que eu faço Falando as coisas Em tanto tempo Se eu tenho memória fotográfica Mas eu não tenho, não O que eu faço normalmente Assim, com exceção do vídeo Pra falar os algoritmos Os algoritmos Os algoritmos Os algoritmos Os algarismos de pi Que é aquele lá Eu já sabia mesmo de cabeça O resto eu Normalmente eu tenho que decorar mesmo Normalmente não Eu tenho que decorar Caraca Você quer dar uma palhinha aí pra nós? Quer dar uma palhinha pra nós? Você Olha aí pra câmera aí E mostra pra galera Que não é fake Que você realmente fala Naquela velocidade Alfabeto De trás pra frente De frente pra trás De frente pra trás Eu acho que eu já esqueci Eu teria que decorar de novo Mas o alfabeto é ABCDFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ E... Caralho E o pi O pi O pi O pi 3.1415926535897932324626433832795028849716939937510 Beta Esses são 50 primeiros Eu acho Beta Teta Caralhadinho Porra Aí você ainda tá Tá extraviando Tá ligado? Porra Cara esse é o bicho Meu papel aqui é fuder o entrevistado Tá ligado? Aí você Ô Jorginho Pode virar pra ele e falar Vai tomar no cu Vai tomar no cu Com todo o respeito Vai tomar no cu Com todo o respeito Com o seu dedo E enfia no meio Tá ligado naquela música? Vai tomar no cu Sim Inclusive Se eu me engano No YouTube Já Eu lembro Quando ela saiu Mais ou menos Quando ela ficou popular no YouTube Se não me engano Inclusive com a versão da Eliana cantando Sério? Vai tomar no cu Tem Tem a versão da Eliana cantando Eu acho Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Bem no meio do olho Do seu cu Caralho Maneiro, maneiro Mais um corte aí pra galera Gostei Mais um corte É perfeito Gostei A gente conseguiu fazer ele cantar Tá ligado? Foi bom, foi bom Gostei, mano Você tem uma voz boa, mano Dá pra pagar dinheiro cantando também, mano Pô Me contratem pra cantar Produtoras musicais Aí, ó Tá aberto a negociações, não tá não? Sempre Uma coxinha, uma coca Você me contrata Tem um programa novo na Globo aí Que o pessoal bota fantasia no cara E o cara fica cantando, tá ligado? Caralho Que programa Topa Ah, lembrei Pode crer, é novo, né? É, no lugar do Faustão, eu acho No lugar do Faustão? Topa Tem um contato aí, né, Kuala? A gente tem um contato aí de lá Pode crer Pode crer Vamos fazer um agenciamento aí pra ele Pode crer Do que que eu vou ter que me vestir? Cachorrão Ui, au, au Mas o rabo é grande O rabo é grande Tá certo Hum, que delícia Aí, ó Quer dar um pauzinho pra gente separar as perguntinhas Pra passar aqui pra ele? Porque parece que tem bastante, mano Bora Galera mandou bastante no chat Teve alguns que já estaram na Twitch também Bora Ó E a Sin Ice vai ter que mandar mais, hein? É, meu Os meus estão acabando Os meus estão acabando, hein, Sin Ice Aí, ô, Geraldine Ajuda nós, Geraldine A Geraldine, ajuda nós Fala aí, ô, Geraldine Sin Ice Tá esperando o quê? Pra patrocinar Nave Podcast Os caras têm nave E a sua bebida também Sin Ice, por favor Dá uma forcinha aí Pro pessoal da Nave Podcast Eles adoram Sin Ice E eles são a Nave Podcast Então O que vocês estão esperando, Sin Ice? Patrocine eles Ai, que delícia Sin Ice Venha pra Nave, bebê Ai, caralho Muito bom, mano Valeu pelo mexer Então Vamos dar um pausazinho aqui Rapidinho Pra gente separar as perguntinhas Antes que vocês enviaram Vocês ainda podem enviar Uma pergunta agora? Pode Tá? Pode, aproveita pra enviar agora Sua perguntinha O ideal é vocês enviarem Lá na Twitch Pra acontecer uma coisa Com o Geraldine Vai acontecer uma coisa com ele, hein Vai acontecer uma coisa com ele Ele nem sabe Ele tá rindo ali De nervoso Ele Caralho, o que vai acontecer comigo? Será que Ai, que delícia Será que a gente vai Sentar gostoso? Vai sentar Vai, vai Cara Antes da gente entrar no Intervalo Hum Tem um cantor de funk Jaro Smith Que tem uma voz grossona Tá ligado? Hum Canta um... Você não conhece nenhum funk não? Vai cantar pra gente? Não conheço Tá bom, então A gente vai fazer o seguinte No pause a gente vai Passar pra você um funk E no final você Canta pra nós Pode ser? Ai, beleza Se você Só de você tentar cantar Eu e o Edinho Vamos dançar Já é? Eu já tô molhado Um que o pessoal Pede pra eu fazer É aquele lá do Do Eu Sou Mestre dos Magos Caralho Mas você não Aí as risadas Ficam lá de infinito Caraca Muito bom, mano Muito bom Show, show Vamos fazer isso Vamos ver o que a gente faz Aí nesse intervalozinho Beleza? Então Chat E vem a sua perguntinha Tá bom Não se esqueçam É muito importante Vamos dar uma pausazinha aqui Vamos botar em 3, 2, 1 A gente já volta Estamos de volta E separamos aqui As perguntinhas Eu quero agradecer aqui Exclusivamente Ao John E ao Not Obrigado John e Not Por separar as perguntinhas Aí do chat Obrigado a todo mundo Que enviou perguntinha E obrigado a todo mundo Também que enviou Pela Twitch Que vai acontecer uma coisa Com o Geraldine E ele ainda não sabe O que é Você tem uma noção Do que vai acontecer Com você Uma Qual Não sei Já é Tá Vamos lá Cauande Menezes Enviou no chat Do YouTube Pergunta Se o Geraldine Fez as pazes Com o Genilson Não fiz as pazes Com o Genilson Não farei as pazes Com o Genilson Caralho Que porra De estar nessa aí Mano Que Genilson Que porra É É que assim Teve um vídeo Que eu fiz O rapaz Estava perguntando Se eu não ia cortar O cabelo E tal Eu falei que eu não poderia Cortar o cabelo Porque eu disse Que tinha Tinha havido uma briga Com o meu barbeiro O meu barbeiro No caso se chamava Genilson E que eu briguei com ele Ou brigaram com ele Porque eu colocava Feijão por cima do arroz Enquanto ele colocava Por baixo E aí a gente discutiu E alguma coisa Nesse sentido Aí desde então Criou-se esse personagem Genilson E o pessoal pede Pra eu fazer as pazes Com ele Caralho Gostei mano Eu gosto quando inventam Assim personagens Acho da hora Isso inclusive Então você é feijão por cima Né Sou feijão por cima Obviamente É o jeito correto Isso aí Isso aí Show Dá-lhe Dá-lhe Meu feijão Tem que ser uma sopa E o arroz Uma ilha Tá ligado Tem que ser um mar E o arroz Uma ilha Tá ligado Caralho Então você bota O feijão por baixo É porque eu sou Genilson Tá ligado Faz sentido Faz sentido Alô Dá pra cancelar Participação aqui No podcast Apaga Mano Por que que eu causo Em suas pessoas Cara Impressionante Caralho Qual foi Mano Exemplar na barba Porque cabelo Você não tem Né Genilson Credo Casa de ferreiro Espeto de pau Né É Aquela história Vai Para o próximo Eu vou falar aqui Você Faz aí Que eu me perdi Aqui Já é Já é Custo Chegou na hora Custo benefício Inclusive ele tem Um canal foda No youtube Tá acompanhando a gente Aí Amigo nosso O canal de tecnologia Muito da hora O canal dele Ô Ô Lindão Gostosão Custo benefício Não é pra nada Geraldinho O canal dele É muito foda É muito foda Custo benefício O cara Ele faz Análise Tá ligado Entre produtos e tecnologia É muito da hora O cara Trabalha Esse listo Que tem o melhor Custo benefício Exatamente Ele manda Ele manda As promoções Tá ligado É não E o cara Ele é firmeza mesmo Tá ligado Ele manda as promos Ele avisa Quando tá ganhando Quando não tá E as vezes Até mostra A promoção Que ele não vai ganhar nada Mas porque vai ajudar A galera É muito foda Gente Boníssimo Custo benefício Ele mandou Uma perguntinha Através da Twitch Aí Geraldine A parada aqui Da nave É o seguinte Pra ninguém Pra todo mundo Que não acompanha Vai ficar sabendo agora Sempre quando alguém Resgata uma perguntinha Através da Twitch A gente lança Uma dancinha Já é Pra estimular Todo mundo Eu, você e o Adinha É pra estimular A galera A resgatar Só pela Twitch Já é Então vamos lá Então Custo benefício Perguntinha 0800 Pela Twitch Bora dancinha Bota o fuzil Pra cantar Papum Fuzil Pra cantar Papum Mano Muito bom Muito bom Se você consegue cantar Ou tem alguma Dificuldade Por ter uma voz Muito Grossa Não Dificuldade Eu não tenho O que acontece É que normalmente As músicas Que eu pego Pra cantar Não encaixam muito bem No meu tom Ah Verdade Então Então Fica uma coisa ali Meio tragicômica Ah tem o Tim Maia Tim Maia Tim Maia Dá pra cantar Eu gosto muito de Eu gosto muito de The Doors Porque a voz do Jim Morrison Encaixa mais ou menos com a minha Ele tem um timbre mais grave E tal Então dá uma palinha pra gente aí Uma palinha aí A capela De The Doors É You know the day destroys the night Night divides the day Try to run Try to hide Break on through Through the other side Break on through Through the other side Break on through Through the other side Yeah Caraca Pô Pude pra caralho Mano Qual foi Você podia adaptar Adaptando a sua voz Pra canto Funciona Fica top Mano Não funciona Canto é uma questão De treino também Tem toda uma questão De técnica vocal É verdade Teve um tempinho Até antes da pandemia Que eu cantava em coral Bem legal Só que Infelizmente Aí veio a pandemia E meio que tive que sair Mas Qualquer As pessoas que falam Ah não sei cantar Ah canto muito mal É É toda uma questão de Claro que tem pessoas Que tem mais facilidade Pra naturalmente Ter ali Uma bela impostação Uma bela voz Na hora de cantar Mas é questão de aprender Algumas técnicas também Ah Ah não Com certeza E você parabéns Mano Que eu tô bem aí Tirou Vanessa Lessa Essa não precisa dançar não Que foi do YouTube Ah que pena Qual a principal vantagem E desvantagem Ter uma voz tão grave Vitor Vantagem Acho que ela Ela te conhece bem Porque ele chamou de Vitor Né Tipo Essa A namorada Não vai gostar muito Não Não A Vanessa Quando eu faço live Lá no TikTok Ela sempre aparece Ah legal Da hora Da hora Vanessa Lessa Lá de De Maceió Alagoas A principal Desva Eu não consigo pensar Em uma desvantagem Latente Talvez uma desvantagem É que Haverão momentos Em que você Estará de ser discreto E isso não será possível Porque você tem que Falar alguma coisa Você vai chamar atenção Por conta da sua voz Eu passava muito Por esse tipo de coisa Quando eu estava na escola Falar com meus colegas Porque eu era da Turminha do fundão Né Eu não sabia de ficar Conversando E depois que minha voz Mudou Meio que Não dá pra eu Falar alguma coisa Sem chamar atenção Porque por mais baixo Que eu falasse Sempre Sempre meio que Chamava atenção Sempre sentia Pressão E Eu acho que até Em função disso Eu meio que Adquiri o hábito De normalmente Falar as coisas Mais baixinho Sabe Pra Tentar ficar Um pouquinho mais discreto Fica mais sexy Quando você dá uma sussurrada Ai Mais sexy Mais sensual Mais ardente Caralho Calma aí Qual foi Ah tá Foi mal Pensei que a gente Estava aqui Numa ligação Qual foi Estou aqui Estou aqui Estou segurando Esqueci que a gente Está entre Desvantagem É isso Vantagem Não sei Eu acho que Qualquer Em qualquer situação Que você tem Alguma coisa Em você Que Acaba chamando atenção Positivamente Que as outras pessoas Acabam gostando Acaba por ser uma vantagem Sabe É É É meio que isso Em geral As pessoas vão Vão ouvir você falando Algumas vezes Vão se Vão se surpreender Algumas vezes Você vai passar Por alguma situação Inusitada Alguma situação Engraçada E vai ser divertido Vai ter história Para contar Vai ser legal É E as outras pessoas Vão gostar Vantagem Deixar as tias No sinal Apaixonadas Ganhar esmola Das tias No sinal Pois é Ganhar as bitoquinha Das tias Tá ligado Caralho Vinícius Ariora No youtube Mandou no chatzinho Quero saber quais Salve Ari Salve Ari Um abraço Ari Um abraço Cara Ari também é sinistro Mano Ó Vinícius Ariora Ô Geraldine Chorei Quatro vezes Não A gente vai chamar ele de novo Cara Porque ele tem um Mano É surreal O Geraldine O Vinícius Ariora Vou até parar esse momento Para falar desse cara Que Ele é uma pessoa Assim Surreal Assim Passou por muita coisa Tem muita experiência Muita história Muita superação Muita luta Muita garra O cara O cara Chegou mano A quase morar na rua Ele morou na rua Ele morou na rua Como é o lixo da rua Mano É mó doideira E tipo Hoje Ele Eu não sei se ele já está Com seu próprio parque eólico Lá na Bahia Ele é supervisor Ele é supervisor Mas ele ia ganhar também É Ganhar no caso Vai ser supervisor De um parque eólico Lá na Bahia E ele é escritor Tem um livro Quatro ventas Que fala sobre a história Da A história da vida dele É incrível Incrível mesmo Assim Uma pessoa surreal Ele mandou Quero saber Quais os seus projetos Futuros Projetos futuros Pra falar a verdade Eu não sou uma pessoa Muito boa em fazer Projetos e planos futuros O que eu quero pra minha vida É É ter tranquilidade Sabe É ter tranquilidade Estar próximo As pessoas que eu gosto Poder dar um conforto As pessoas que eu gosto É A forma como eu vou fazer isso Pô Eu não sei exatamente Pode ser que É Fazer as coisas Que eu faço ainda Na internet Possam dar Um retorno Até no sentido financeiro De forma mais rápida Antes do que eu imaginava Se não der certo Paciência A gente trabalha A gente É Acaba se virando E lutando com as armas Que a gente tem No dia a dia Né Então Mas Projetos futuros Eu não sei falar muito bem Eu sou uma pessoa que Eu admiro muito As pessoas que já sabem Sabem Às vezes até desde pequeno Aquilo que querem fazer Para a sua vida E tem Tem uma vida Sempre com um propósito Um objetivo fixo E que acabam fazendo Tudo em torno Mais ou menos Daquele objetivo Daqueles objetivos Eu nunca fui assim Eu fui uma pessoa que Beleza Eu vou fazendo as coisas Que eu gosto Vou vivendo Vou tendo novas experiências E vou me adaptando Conforme essas novas experiências É Fazer coisas para a internet Foi uma nova experiência Que eu não podia imaginar Que eu Que eu poderia passar Às vezes Quando eu era pequeno Eu ficava pensando Porra Será que Algum desses coleguinhas Com quem estou estudando hoje Vai ser uma pessoa Muito famosa Vai ser Vai aparecer na televisão E coisas assim E tal Vai ser uma pessoa De grande expressão E Às vezes É engraçado pensar Que Nunca pensamos Que certas coisas Acontecerão Ou podem acontecer Com a gente Não que eu seja Uma pessoa super famosa Isso Aí um ator global Tem dois bilhões de seguidores Bem longe disso Bem longe disso Mas É É engraçado pensar Que às vezes As coisas acontecem Com a gente E a gente Nunca parou Para pensar Que haveria a possibilidade Daquilo acontecer Com a gente Sabe É importante a gente É claro Lutar pelas coisas Que a gente quer E Ter vontades Ou ter objetivos Em mente Mas Não fica restrito Só àquelas coisas E Estar sempre abertos A novas experiências Caralho Tá abertos A nova experiência Abertos Ui que delícia Eu estou aberto Caralho Aí Caralho Mano Tipo assim Tá ligado Eu ouvi isso É foda Porque é verdade Absoluta E é uma Cara Isso foi um comentário De um Tá ligado Aquele Quando você vai ver Um noticiário Um documentário E aí tem aquela pessoa Que fala uma parada Que tu fica Caralho Tá ligado É Eu fiquei assim Aí eu Tá ligado Agora Ouvi isso Com essa voz Aí ó A Andy Mandou uma perguntinha 086 Opa Pela Twitch Dancinha Dancinha Se for o caso De não ter Preferência Caralho Andy Tu Explodiu As perguntas Uma pergunta Depois da outra Caralho Tirou Você tá ligado A Andy Sempre manda As melhores Perguntas Ali Top 3 Tá ligado É mesmo É mesmo A Andy Esculaste O bonecão Tá reclamando Aqui no chat Viu O bonecão Tá reclamando Aqui no chat O bonecão Tá aí O bonecão Tá aí Vem 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 pra nave Bebê Desafio bonecão Geraldine Essa é a sua hora Bonecão Você vai se arrepender Meu pau na tua mão Bonecão Você vai se arrepender Do dia Você pensou em falar sim Para aquele desafio Vou te estraçalhar Bonecão Mano Tô muito raivado Pra esse desafio Aí ó Se o bonecão aceitar Ele pode entrar Agora aqui mano Aí só tem que falar Vamos entrar pra cantar Galinha Pintadinha Backyard E ganhos Bita Desafio cantando Galinha Pintadinha Seria bem divertido Seria Foda da caralho Pó 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 Cantando Patati Patatá Mandei Eu sei cantar Patati Patatá Muito bem também Sério Sério A gente quer chamar Patati Patatá Pra nave A gente quer chamar Sério Sério A gente tem contato Direto Tá ligado Com a pessoa que fala Com o cara E tal E aí a gente vai Tentar falar pra gente Pra gente chamar Conversar com ele Porque porra Querendo ou não O pessoal Pó 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 Cara os caras São gênios Do entretenimento Infantil São gênios Entendeu Os caras são gênios Oi É Bonecão Mandou-se olhar o whatsapp Deixa eu olhar Ó Deixa eu ver aqui Nudes Eita Ó Ele mandou um áudio Só deixa eu ouvir aqui No meu telefone Vou ouvir no telefone Pera aí Ai 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 ui ui Ai Vamos ver Vamos ver Mano De porra De porra No final No final Da porra Ó Pera aí Como que eu vou fazer Pro geral de não ouvir Essa porra Pera aí É só colocar no microfone Eu não gosto muito de Ter algum contato Com esse rapaz Mas Diga pra ele Que a papete é minha Ele falou mais ou menos assim Eu não gosto muito De ter contato Com esse rapaz Mas Diga a ele Que a papete é minha Ah Papete Papete O que é papete? Papete A papete é o prêmio Do nosso Do nosso duelo Quem ganhar Vai ganhar Quem ganhar o duelo Vai levar papetes Do Seninha pra casa Ah E a glória eterna E a glória eterna Ô Koala Me corrija se eu tiver errado Eu tava falando aqui Com o Geraldine Se ele conhecia O bonecão antes Mas o bonecão Acho que falou Falou dele Da voz dele Na nossa live Não falou? Cara Eu não me recordo Eu acho que falou Porque ele perguntou Se ele Tinha alguém Que ele conheceu Ele falou Que trocou DM com alguém Eu acho Que era o Geraldine É É Eu acho Que ele Ele trocou Nudes e tal É Uuuu Sabre de luz Tá ligado? Sabre de luz Eu vi o bonecão Do bonecão Caralho Eu não vi Eu não vi o bonecão Do bonecão Mas o Val Machado Tá ligado Não falo mais nada Apenas Apenas Val Machado Eu gostei Manda mais Manda mais Valzinho Você tiver Se lançar Pô Cara O Val é muito louco Mas ele é foda Pra caralho Meu irmão É moleque Fica Eu não vi a participação Do Val Machado Aqui Mas eu quero ver O Val é um cara legal O cara Assiste Eu gosto Do canal dele Lá no TikTok Ele é um cara divertido Eu não queria botar fogo No palheiro Mas você falou O Val é um cara legal Pensei que você ia falar Mas o bonecão não Então eu não vou ver O do bonecão Só do Val O bonecão É bloqueado No meu TikTok É a palavra Proibida No TikTok dele Caralho Se você tenta Digitar bonecão Nos comentários Dos meus vídeos Você tá Automaticamente Banido Do meu perfil Do TikTok Mano Eu acho maneiro Acho muito da hora O que vocês fizeram Tá ligado Acho maneiro Cara É muito foda Foi genial A gente bota aqui A disposição Pra hospedar Essa batalha Já é Eu me coloco De juiz A gente bota aqui E aí a gente vai fazer O que Ao invés de ter Só uma câmera Aqui de convidado Vai ter duas Vai ter você E o outro aqui Sacou Aí vai ser uma competição Tá ligado Então a gente pode Fazer isso acontecer Aí tudo depende De vocês dois Vai a gente fazer Acontecer essa batalha Vou separar As brincadeiras Vou separar As brincadeiras Os desafios Tá ligado Fala John Mandou o servidor O convite Pro bonecão Ele quer entrar Ele tá no servidor Pô louco Ele vai entrar Ele vai entrar Se o bonecão For entrar Eu vou sair Caralho Peraí Deixa eu ver Só digo Eu não vim aqui Pra esse podcast Pra ter contato Com o senhor bonecão Que absurdo Que ultragente Que ultragente Como esse convidado Está sendo Vou mandar um emprego Deixa eu mandar um emprego Aqui Peraí Mas Aí você já conhecia ele Antes então Então Antes de começar A fazer vídeos No TikTok Eu falava umas besteiras Num grupo de Telegram Do Big Brother Aí tinha algumas pessoas Que me perguntavam Se eu era aquele cara Do TikTok Que falava com voz grossa Aí por conta disso Eu acabei vendo O perfil do bonecão Eu acabei conhecendo ele Depois Um pouco depois Também Que eu comecei a fazer Vídeos do TikTok Eu vi mais vídeos dele Aí ó Você liga só Desculpa interromper Foi isso sim Desculpa interromper Mansu Bota Bota lá Eu já estou preparado Pra isso Tá Só puxar Boneca vai entrar Não Olha Eu não queria falar nada Fight Boa noite Boa noite Eu não compartilho Da mesma sala Eu acho que não vale a pena Mas vamos deixar aqui Tá certo Fortalecimento É isso Ai ai Bonecão Bonecão Você vai se arrepender Do dia que você nasceu Senhor bonecão Eu faço da tua boca Na minha Na Minhas É Minha palavra Das minhas bocas As suas bocas Das minhas palavras É isso mesmo É isso mesmo Caralho Mas essa Mas essa batalha aí mano Vocês vão botar a batalha Pra fé Quando pô Eu só não vou Ligar a câmera Porque eu estou suando Beleza Tá Tá suando Porque Tá suando Porque você está treinando Porque você está com medo Você está com medo Você não quer admitir Mas você está suando De medo Eu estou com medo Cara O coala O coala é assim Geraldine Como é que estão as coisas Por aí vocês O pessoal da nave Geraldine Como é que vocês estão Ale irmão Tava tudo bem Até você entrar Tudo bem até você entrar De ver sua live Da Twitch Corrigindo Como é que está Com o pessoal da nave Está tudo bem Estamos bem Estamos bem Estamos bem E você Eu estou É Eu estou naquelas condições Né É Mas Eu só Entrei aqui Pra poder Fortalecer isso E quero dizer que A papete é minha Coitado Coitado É bom dar a oportunidade As pessoas De sonharem um pouco De terem esperança Na vida De realizar Seus sonhos impossíveis Mas Temos que ter Temos que ter Os pés no chão Mas eu posso dizer uma coisa? Pode falar A voz desse cara É muito massa Né velho? Caralho mano Meu Deus do céu Imagina a voz dele Sei lá Numa rádio Faz o carro do ovo Por favor Desenfio do carro do ovo Eu vou ser o tipo Aquele pessoal chato Que o pessoal é comigo Eu vou ser o pessoal chato Agora com ele Vai 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 A gente devia abrir Uma franquia De carro de ovo Nossa vai ser incrível A gente vai ficar milionário Top top Entendeu Vai manda aí 30 ovos por 10 reais 30 ovos por 10 reais Caralho Essa risada dele de maléfico Cara Não 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 Agora eu vou ter que fazer Um corte aqui Que vai dar Um milhão de views Pra nave Vamos ver Vamos ver Geraldine Faz por favor Por favor Sou eu que estou pedindo Tá gente Fala assim Magnatas do crime 9 e meia da noite No Telecine No Telecine Premium Mas tem que ser assim Tem que ser bem Telecine Vai Magnatas do crime 9 e meia da noite Só hoje No Telecine Premium Muito bom Muito bom Esse corte vai dar no mínimo 2 milhões do Tik Tok Pode notar Eles acabaram de ficar milionários Caralho E o pessoal ainda vai comentar assim Porque o pessoal do Tik Tok é assim Negócio de treta Vai comentar assim Ficou melhor do que o bonecão Telecine Chama ele Vai fazer do jeito Coloca lá Pode voo Pode voo Pode voo Foi mano Vai vivo Telecine Demite o bonecão Tô brincando Tô brincando Telecine Não faça isso Por favor Cara Eu sou a pessoa Mais de boa Nesse ponto Entendeu Agora essa vai ser a parte Que vocês não podem divulgar Vocês não podem Vocês não podem Fazer corte Nem nada Posso? Vai tá na internet Não pode A gente tá na internet Mas não pode sair Não pode fazer corte Não pode fazer corte Combinado? Calma aí Se quiser A gente pode mutar Se quiser Ó Quer que mude Pro pessoal ficar curioso? Não Muta não Muta 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 3, 2, 1 Muta Caraca, mano Que doideira Caralho, mano Você fez isso mesmo, bonecão Eu não tô acreditando nisso A gente tem que Eu tô vendo na live Eu vi a cara dele Você fez isso mesmo, bonecão Muito bom, cara Gente, é isso mesmo Um grande beijo Vou deixar vocês aí Cara Eu tenho que falar isso Eu tenho que falar isso Minha mulher veio aqui Abriu a porta do estúdio Com a raiva do caralho Que a gente mutou Não vai conseguir a imagem É isso Um grande beijo E até a próxima Tchau Valeu Um abraço pra vocês Muito obrigado Valeu, linda Valeu Ai, cara Que foda Não dorme na cama Se não contar O que a gente falou Que foda, mano Que top Pog, mano Pog É, mano A pergunta da Andy Ficou pra trás, né Pera aí Cara Sempre nas perguntas da Andy Acontece alguma coisa De corte Tá Foda, mano Deixa eu ver aqui Ah, é Esse do que o maior sonho Ele já falou Você gosta do seu trabalho Em TI Pretende crescer nessa área Ou prefere a criação De conteúdo Vamos por partes Esse primeiro Eu gosto do meu trabalho em TI Pretendo crescer nessa área Pretendo Sei lá Eu acho que sempre que a gente tem um trabalho Que a gente tá Que a gente se vê ali fazendo E pelo menos não ficando louco Porque, jovens Vocês não precisam amar o trabalho de vocês Mas pelo menos façam alguma coisa Que não vão te deixar loucos Vai ser, ó Deixa eu ir embora Vai ser supimpa Vai ser supimpa Se me vejo crescendo na área Me vejo Sempre é bom Quando a gente tá em algum trabalho A gente tem uma perspectiva de crescimento Sei lá Ficar estagnado por muito tempo no trabalho Não é algo que Que também Seja muito estimulante pra gente Qual foi a outra pergunta? A outra é Pensa em conciliar as duas coisas Se for o caso De não ter preferência Olha Se 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 aventarem Oportunidades Em função das coisas Que eu faço na internet Pra eu poder fazer Outros trabalhos paralelos Outros projetos paralelos Ou mesmo Continuar fazendo Aquilo que eu já faço E talvez Ser remunerado por isso Claro que talvez Eu Dê preferência Pra uma das duas coisas Até porque Infelizmente A gente só tem 24 horas por dia Pra fazer nossas coisas E Às vezes conciliar tudo É um pouquinho difícil É Querendo ou não Como eu disse Tudo que eu faço hoje Na internet Os vídeos Por mais bobos que sejam Mas Às vezes Tem um Tem um trabalhinho ali envolvido Sabe Um trabalho não só de Da hora de fazer De executar Mas Até porque Às vezes a complexidade Nem é tão grande Mas de pensar Naquilo que a gente vai fazer De interagir com o pessoal Eu gosto de interagir com o pessoal Eu gosto de responder Comentário do pessoal Eu gosto de responder Mensagem que o pessoal Manda pra mim Eu realmente adoro Eu não tô reclamando aqui Mas querendo ou não É algo que toma tempo Da gente Tempo que a gente Poderia estar dedicando A fazer alguma outra coisa Sim Então assim Conciliar Conciliar tudo Se chegar no ponto Que tiver Impossível De conciliar Aí realmente Eu vou ter que dar preferência A uma das coisas Mas Enquanto der pra fazer tudo Eu vou fazendo Maravilha Mas é isso Claro Como eu disse Seria legal Se surgisse Uma oportunidade De Sei lá Fazer alguma coisa Com minha voz Trabalhar com lucro Relaxa mano O corte de você falando Do Netflix Vai dar 2 milhões Já era Já ferrou Netflix É Telecine Não Foda-se Agora é Netflix Foda-se Ela tá fumada Eu tô fumada O que? A Netflix Vai comprar o Telecine É isso? É em primeira mão No Nave Podcast Como assim cara? Que isso? Surreal Top mano Pog demais mano Vai tu bebê Não Finaliza aí Finaliza aí Ah pode Finalizar Mas como eu disse Se não surgiram Oportunidades também Não tem problema É Paciência Realmente Não é uma coisa Que me incomoda Quando eu comecei A fazer os vídeos Claro que assim Por eu ter uma Uma voz um pouco Incomum Eu pensava Pode ser que Sei lá Alguém Me chame Pra fazer a propaganda Do seu supermercado Ou do seu pequeno negócio Alguma coisa assim E realmente aparecem Algumas coisas nesse sentido De alguém Que pede pra eu fazer Uma locunção aqui Ou ali Pontual Eu faço Faço com todo gosto Mas se não aparecer Se não aparecer algo grande Algo estrondoso Algo Chubirabirom Não tem problema também Nada Show mano Saquei Pog Vai Jim Vai ler isso aí Qual foi a outra pergunta Acho que foi só essa Tinha outra pergunta Eu acho Não Qual o seu maior sonho Você gosta do seu trabalho De ter E pretende criar cenário Ou pretende criar conteúdo E pensa em conciliar As duas coisas Se for o caso De não ter preferência Dá-lhe É o que Eu meio que já faço Atualmente Mas É É que atualmente Querendo ou não Minha renda O que me sustenta hoje É o meu trabalho Na área de TI mesmo Dá-lhe Dá-lhe Perfeito mano Show de bola A outra é Da Twitch LoserBR Calma aí Ele mandou no chat Ou foi 0800 Ou equipe Twitch Não, pera aí Mas pode ter mandado pelo chat Foi no chat Eu acho Foi no chat Ah então Meio certo pra ele Vamos mandar só um break É vai Manda um break Foi quase 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 Quê? Como é que Pego dessa? Será que você é igual Rodar a bolsinha? Será que você é igual Rodar a bolsinha? Que ele vai rodar a caneta Entendeu? Isso aí é a caneta Você sabe rodar a bolsinha também? Se me der uma bolsinha na minha mão Não respondo mais por mim Já não sei o que eu vou fazer Ele tem um instinto superior nos dedos Tá ligado? Ele mexe os dedos sem pensar Ele é tipo só Vinícius Ariola Ele dubla Dubla para filme de terror? Não dublo Mas se quiserem me contratar Contratem Essa risada então A risada dele é Dá pra botar em um vilão de anime De filme Penebrosa Caralho Pode que ali a próxima de Tá pingurilha Pingurilha do YouTube Ah, pingu Conhece? Pingu Conheço Ela aparece nas minhas lives também Tem alguma fobia? Eu não diria que é bem uma fobia Mas eu tenho Um medo particularmente grande De grandes alturas Caralho, eu também Cara, eu Tipo assim Não, eu falei Falei por quê? Como que é? Como que você descobriu essa porra? Não tem muito bem um porquê Mas eu vejo grandes alturas E me dá uma vertigem Me dá uma Não tem? Você não tem uma Uma parada de infância Nada assim, não? Uma parada que Sei lá, talvez tenha a ver? Não Não Caralho, e você, Di? Aqui perto tem a pedra da baleia Tá ligado, Qual? Tá ligado, tá ligado E uma vez Garotão, né? Pulei A sensação é do caralho Entendeu? Eu fico com vontade De querer voltar lá E me jogar no mar Entendeu? É por isso que eu não gosto Pior que Tem gente que realmente Tem essa sensação, né? De quando chega À beira de um De um abismo De um precipício Ou de algum lugar Com uma grande altura Dá alguma coisa Dentro da pessoa Que é meio que Uma vontade latente De pular Eu me seguro Em tudo que eu estiver perto Assim, olha assim Tenho muito medo Caralho Eu tenho um terremoto ali E eu caí, tá ligado? Não, tipo assim Eu não tenho medo Eu, eu Mas eu tenho Tipo assim Eu tenho receio De quando eu vejo Uma situação especial Específica, assim Quando você tá Em um local alto Tá ligado? E aí tá segurando Um telefone Alguma coisa assim Sabe qual é? Quando você tá, tipo No terceiro, segundo andar E você tem uma Uma beirada Você tá apoiado assim Tá segurando o telefone assim Pra fora Meu irmão Eu fico Eu não Não precisa ser eu Eu vejo alguém Fazer isso Me dá calafrio Tá ligado? Eu fico Nossa, mano Eu fico assim Fico desesperado Ou quando eu vejo Alguém na quina Mas quando eu fico Eu não fico Mas quando eu vejo Alguma coisa Ou alguém Eu fico meio Sabe? Me dá uma parada estranha Tá ligado? É muito estranha Só isso mesmo Mas medo Medo de altura Assim, nunca também Tive uma experiência Tipo Eu já tive, assim Por exemplo No parque da cidade Local aqui na Onde a gente mora Altão, né? Tá ligado? Aí a gente Eu já cheguei Na quina olhei Não dá nada Mas Acho que medo de altura Seria uma fobia Mais assim, né? Quando você Você não consegue Nem chegar perto Falei Essa coisa de Sei lá Querer se tacar Quando você chega perto De um negócio Tem um nome Qual o nome? Call of the Void Caralho? Ou o chamado do vazio Caralho? Tá repreendido Em nome de Jesus É mesmo? Caralho? Que porra bizarra, mano Tá? Mas foi muito bizarro Vanessa Lessa Ela mandou no YouTube Pô Gostei da pergunta Boa pergunta, Vanessa Faria um show de stand-up Se tivesse a oportunidade? Ah, não sei Eu acho que não Eu acho que não Seria o pior show de stand-up Da história Que é isso, mano? Eu acho que Não sei A minha forma de Humor Não é bem Não encaixaria muito bem Cara, eu vou te falar Eu vou quebrar a sua visão Sabe quem quebrou essa visão? Diogo Defante O cara Diogo Defante O Diogo Defante é bom Outro dia eu vi um Outro dia Ontem eu vi um vídeo Do Diogo Defante No TikTok Que deve ter chegado em vocês também Porque viralizou o vídeo Com certeza, do SUS O do SUS O do SUS O cara foi genial O cara Amigo dele O meu amigo Chegou o Defante Você lembra? Vamos chamar ele Pra ver se ele lembra de você? Cara, eu duvido Que ele vai lembrar Claro que ele lembra Será, mano? Será? Com certeza Se ele lembrar Eu vou pedir pra ele dar uma mamada Tocou na ferida do Koala Tocou na ferida do Koala Diogo Defante Qual é pra minha carinha? Venha pra nave Venha pra nave Venha pra nave Mas você lembra de mim? Vocês já namoraram no passado? É Quase Foi tipo Eu botei É porque você sabe, né? Que eu tenho um hábito De botar a mão Na Sobre A região É Pubiana Dos machos É uma forma de eu Me sintonizar com eles É Sério? Caralho Que merda, mano Tem uma história Um dia eu conto essa história Com o Diogo Defante Enfim Mas o Diogo Defante Ele revolucionou, cara A parada, né? Ele Ele, pô A ideia dele é trazer Comédia Sem comédia Tá ligado? Tipo assim Com base no nonsense total, né? Tá ligado? Ele chega no palco Oi Cara, por que eu tô aqui mesmo? Ah, é? Piada, né? Tá ligado? Tipo Cara Descaralhante A mulher Do SUS A mulher do SUS Caralho, mano A mulher ficou descaralhada Ela ficou assim É, mano O cara Ora, o SUS Cara O cara Tô na vacina lá E aquela cara dele Aquela cara dele é foda também, mano Ajuda pra caralho A cara As vestimentas ali É Sei lá É uma condição de coisas De fatores Ali Ih, cara É surreal, mano Podia virar uma pintura Renascentista Aquilo ali Todo aquele contexto Fodinha Jogo de Fante Virar uma pintura Renascentista É foda É foda pra caralho Dá pra gente pedir Um amigo nosso aí Pra fazer, né? O cara pintor aí, né, mano? É Cara sinistro Giovanni Rodrigues Ateliê Comic Art Ô, ô, ô Geraldine Eu não sei se você chegou a A entender a parada da nave Assim Eu sei que tá um pouco tarde Pra falar sobre a parada da nave, né? Mas a parada da nave É o que Mais deixa a gente entusiasmado Em todos os podcasts A gente fica querendo Mano A gente fica, assim, muito ansioso Pra todo podcast acontecer Por que que acontece? A gente pega E Chama A galera que é a essência Da nave Que quem seria a essência da nave? Seria, por exemplo, as pessoas Que tem conteúdos fodas Tem trabalhos fodas, etc E não tem verdadeiro reconhecimento Jean Jean Próximo convidado, por exemplo É Exatamente O Jean Que é o lutador de jiu-jitsu O cara é muito foda E ele é muito engraçado, cara O cara luta jiu-jitsu Só que ele Sabe Ele me lembrou O Coringa Ele Ele Cara Sem dar muito spoiler Mas ele rodou o mundo todo lutando E O cara é um good vibe Pra caralho, tá ligado? É, e ele luta E ele tá lá fazendo força pra caralho Tudo vermelho Aí o pessoal vai Ó a foto, Jean É ele Tá ligado? Jean O cara é um O cara é foda Então Tibanichi Só que ele, por exemplo Diferente de você Do monacão O cara não explodiu Entende? Então a gente chama A essência da nave A gente chama essa galera E aí no meio tempo A gente vai chamando também Pessoas que já explodiram E que aceitam o convite Porque a gente quer conhecer vocês E normalmente vocês Não tão sendo, por exemplo Chamados pro Flow Podcast Tá ligado? Esses praticantes E a gente, porra O cara, o Flow Podcast Só chama o pessoal Que tá na TV Porra Vou chamar o pessoal Que tá fora da TV também Mas que é grande E também a galera Que a gente precisa dar O verdadeiro reconhecimento, né? E aí é aquela parada Então a essência da nave, cara Mano, muito, muito Convidado assim Absurdo Pra quem tá ouvindo a gente Aqui no Spotify Vendo esse papo aqui Com o Geraldine Mano Os convidados que passaram Assim Surreal Pessoal que tem Uma galera que você não conhece E que faz TikTok E cara, que é absurdo Teve um, ô Geraldine Que explodiu A gente sabia A gente chamou ele Porque ele tem potencial Tinha potencial pra caralho Eu falei Cara, esse cara Só falta explodir Ele tava lançando muito de bolha Eu costumo falar Que o pessoal lança bolhas De entretenimento, né? Vai jogando as bolhas Uma delas explode E aí pronto Né? E aí a gente chamou O Lala do LOL Não sei se você conhece O Lala do LOL Não conheço Não tive o prazer de conhecer Você vai ter o prazer sexual De conhecer ele Que ele é incrível, mano Mano, a gente chamou ele aqui É, o maluco é foda Porque a gente viu O potencial do caralho Eu vi como que ele era foda Ele era subescado Super engraçado A porra toda Eu falei Cara, você vai explodir A gente conversou Podcast Pô, vão pra caralho Mano Ele explodiu Ele saiu tipo de Tava com 60 mil Seguidores no TikTok Bateu já um milhão e meio agora Isso faz menos de dois meses Foi surreal Foi surreal Entendeu? E o YouTube tá crescendo pra caralho Entendeu? Então, tipo Qualquer um desses que a gente conversou Qualquer um desses que a gente conversou Pode acontecer a mesma coisa Tá ligado? A gente só tá chamando gente assim Entende? Pessoal que Porra, cara Como que ninguém te conhece ainda, meu irmão? Tá ligado? Trabalhos fantásticos Absurdo Absurdo Essa é a essência Da Nave Podcast Eu nem sei porque eu falei essa porra Porque eu falei esse Meu Ed Você quer me dar uma mamada? Sempre Claro, né? O gato da Twitch Ó, Twitch? Eu fiz assim É, mas não é 0800 não Ah, poxa Salve, Vitor Saiba que tu é o único cara Que faz eu usar o TikTok regularmente Tamo junto Tu acha que o TikTok vai manter o engajamento Como uma mídia altamente usada? Até quando? Cara, antes de você responder É muito da hora o reconhecimento, né? Muito bom Obrigado Desculpa, qual que é o nome? É Lucato? É, Lucato Se fazer amizade Eu vim Lucato Muito obrigado, meu cara De verdade Fico feliz que você goste Muito feliz O Lucato é brother meu, hein? O Lucato é brother meu Aí, ó Ih, brother do diretor de cenas, ó Dá-lhe Beleza Maneiro Um abraço especial aí pra você, Lucato Por trás, né? Por trás, pela frente Com certeza E assim, Edinho Esse tipo de reconhecimento Que a gente recebe É o que É o que acaba fazendo tudo valer a pena De verdade, cara Porque Eu sei É piegas É clichê É todas essas coisas Mas É muito legal É A gente ir lá Postar um vídeo Ver nos comentários O pessoal falando que gostou muito Que aquele vídeo fez o dia da pessoa Que tava triste até ver aquele vídeo Sabe? Eu já recebi algumas vezes Mensagem no sentido de pessoas Falando que estavam com problemas Problemas assim Problemas sérios Às vezes De coisas que estavam acontecendo na vida da pessoa Ou passando por um Por um problema psicológico E etc e tal E que Ver os vídeos que eu postava Era uma forma de aliviar Que a pessoa gostava muito Que dava risada Às vezes A gente não tem noção Do potencial E do poder De Coisas que Para Que nós fazemos Que nós postamos Que às vezes Nós achamos que são tão pequenas São tão Sabe? Tão bobinhas E o impacto positivo Que isso pode causar Para algumas pessoas É Coisa muito gratificante Cara É muito gratificante mesmo Sei lá Eu Eu sempre tento Quando eu posto um vídeo Eu posto pensando Porra Eu acho que Isso daqui vai fazer eu rir Eu acho que vai ser engraçado Eu não posto o vídeo pensando É Necessariamente Claro que assim Naturalmente a gente tem expectativa De que é algo que a gente gosta Que vai dar muito o rio Que o pessoal vai gostar Mas eu não posso pensando Necessariamente nisso Eu Sempre tento postar pensando Porra Se esse vídeo aqui chegar em alguma pessoa E uma pessoa rir Acho que já valeu a pena Sabe? É Valeu a pena Com certeza Pô É um impacto muito grande isso Cara Você não tem noção O pessoal não tem noção De como é importante Cara Quando Ó Todo mundo tá vendo aí Primeiramente Lá na sua rede social De todo mundo Do Geraldine Cara É muito foda Quando vocês comentam Você não faz Olha Você não faz Não Você pode Você pode Assistir sempre Pô Mas eu sempre falo No chat ao vivo Não sei não Mas quando você comenta Em um conteúdo Que a gente criou Tá ligado Um conteúdo Nem que seja Um reels Ou um tiktok Ou um vídeo Cara Se você Mano É bizarro É um sentimento muito bom Porque tipo A gente não espera Coisa pra caralho A gente espera É que pelo menos Você fale Pô Passou por mim Eu vi Eu ri É Porra Que bom Cara Além de ajudar No engajamento Do conteúdo Né É Mano Exatamente Entendeu Então você não precisa Falar Nossa Foda Não precisa Aquela frase Babar o ovo Não Pô No mínimo Você fala Pô Passou por mim Eu vi Eu ri Gostei da thumb Não sei Qualquer coisa Tá ligado Isso Dá uma coisa Sério É quase como Ficar de pau duro Não é não Geraldinho É É um sentimento Positivo ali Quase pornográfico De fato Mas é muito bom De verdade Sei lá As pessoas Podem falar Você recebe Um monte De mensagem Nesse sentido Todo dia Eu até Recebo bastante Mensagem Mas cada mensagem É uma pessoa Ali que tá Que tá mandando O que tá sentindo ali Sabe Não é só a mensagem É uma pessoa Que tá Que tá Com um sorriso na cara Por alguma besteira Que você fez Cara Então Sei lá Isso é Isso é especial Exatamente Vinicius Ele não Não respondeu ainda A qual é a pergunta Desculpa Ah é Pode crer Se você acha que o tiktok Vai continuar engajando Desse Desse jeito Até quando Com alta frequência Cara Eu não sei Essa é a pergunta Do milhão Porque o tiktok Tá numa Uma concorrência Cada vez mais feroz Contra Contra Quai Contra instagram Contra youtube O instagram Tá correndo Boato aí De que vai começar A pagar Pelos vídeos Que vão ser postados Nos rios Sabe Caralho O tiktok Já foi lá Já tá correndo Borburinho De que o tiktok Vai lançar funcionalidade Tipo stories Caralho Instagram Então Assim A concorrência Entre as empresas Tá feroz Quem vai sair campeão Disso Eu não sei Mas É divertido Pelo menos A gente tem Tem outras redes Pra atingir Outros usuários Outros públicos Pra atingir A concorrência Estamos feroz As empresas Também vão Querer investir Cada vez mais Em trazer Novos recursos Novas funcionalidades E Espero que Em valorizar As pessoas Que criam O conteúdo De alguma forma É Então É isso Não tem Não tem como responder É tipo Uma pergunta Do milhão Aquilo que você falou É tipo Quem iria prever Em 2006 Que o Orkut Ia ruir Ia sumir do mapa Hoje ninguém mais sabe Que é o Orkut É E que ia surgir Um facebook Da vida E hoje o facebook Já não é mais A mesma coisa Que era Cinco anos atrás Exatamente Por mais que Sei lá O senhor Zuckerberg Tenha comprado Tudo que tenha visto Pela frente Mas A rede Num momento Não é mais facebook Não é mais facebook Sei lá É instagram É tiktok Principalmente tiktok Tiktok tá aí Já há vários E vários meses Consecutivos Sendo o aplicativo Mais baixado Das app stores É mano É surreal mesmo Da play store Da app store Que eles são pra caralho Porra Já pensou em criar Um aplicativo Ah Da dimensão De um tiktok Da vida Não é uma coisa Tão fácil É não Não É uma coisa Que pra você Entrar Num mercado Desse Você já tem que ter Bastante bala Na agulha É Tem que ser afiado É não é só fazer Tem que ter Uma equipe Tem que ter Remarketing Servidores E Coisa de louco Coisa de louco Vinícius Eriola Ele já realizou Algum trabalho Como dublador Olha Acho que ele falou Que não né E ele completou Embaixo É Já pensou em fazer Cover de Tim Maia Cover de Tim Maia Vamos fazer Vamos fazer E eu Gostava tanto De você Gostava tanto De você Caralho Aí dá pra fazer Um golpe Dá pra fazer um golpe Maneiro Dá Dá É que o Tim Maia Tem uma voz forte Uma voz encorpada É O Tim Maia Porra A voz dele é Você sente a pressão Sim Todo mundo sente a pressão Com Tim Maia Tinta a pressão Neném Shinobi Oh Shinobi Xplay O Geraldine O Shinobi é maravilhoso O Shinobi Ele foi O segundo É um princeso Episódio Da Nave Podcast O Shinobi Olha que lucura O Shinobi Ele Cara É absurdo Ele é É uma pessoa Absurdamente incrível Em todos os sentidos Criador de conteúdo De gameplay E Cara É tudo muito Organizado Muito É absurdo Assim Você entra no canal dele A primeira coisa Que você se pergunta É como que o canal dele Não tem milhões Cara O canal dele Eu me arrisco a dizer Que o canal dele É A verdade É muito melhor Isso é um fato Na verdade Eu pensei em um Mas eu vou pensar em outro Ele é muito melhor Por exemplo Do que o do Zangado Conhece o canal do Zangado É assim É absurdoamente É assim Disparado Muito Você entra Tudo É muito organizado Muito bem feito Cara Trabalha foda E além disso A gente falou com ele Aqui você percebeu Que a gente faz os convidados Falarem um pouco da vida pessoal Que a parada toda E cara A gente descobriu que o cara Tem mais de 60 medalhas De campeonato de Kung Fu O cara é um ninja Ele é um ninja Da vida real É mano O cara é um ninja Da vida real É muito bom E ele Ele faz as lives de máscara Por causa do job dele Por causa do job Ninguém sabe Quem é ele É Exatamente Ele não tirou a máscara Nem pra gente É Exatamente 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 Seja aí um agente Da BIM Alguma coisa assim Da BIM Tá imagina Porra KGB é foda Por que você não faz Curso de dublagem Para expandir suas possibilidades Curso de Antes de fazer curso de dublagem Eu deveria ter que fazer Um curso de atuação Um curso de ator Um curso de ator Pra daí tirar o DRT de ator Pra aí poder pletear cargos de dublador Nem sei se dá pra fazer Talvez dê Não sei Mas em tese não deveria ser possível fazer curso de dublagem Antes de ser ator Porque Uma vez que é exigido Que você tenha o DRT de ator Pra poder fazer dublagem Então DRT é tipo Creia? É isso? DRT é Eu não sei exatamente O que significa A sigla Mas é Registro Profissional De Atores Que fizeram Um curso técnico Pra ser ator Pra locução Eu também sei Que tem DRT de locutor De rádio Esse tipo de coisa Provavelmente tem pra outras profissões também É que eu Não sei Cara Que foda né cara Engraçado isso Então a gente só pode fazer curso Se for ator Cara É muito Eu acho que Isso é um pouco de exagero Tá ligado? Porque eu acho que Dá pra Separar A atuação Física Da verbal Entende? Porque tipo É Porque Claro que os dois São sempre juntos Né? Isso é um fato Mas eu É assim Se você olhar bem Por exemplo Pô Eu vou atuar aqui Vou atuar aqui Eu perdi a perna Tá ligado? Tipo É escola Uma merda Por isso que precisa de curso De atuação Caralho Que filha da puta Vou cometer o cu Pra ver como é sua atuação Então Caralho Que filha Não, mas eu entendo O que você quis dizer Sacou? Porque tipo Você não precisa Expressar O movimento Se você ficar parado E fazer Ai Ai Tá ligado? É diferente Saca? Eu acho que Se você separar o troço Tipo Pô Vou fazer curso de locução Eles vão te ensinar Que pra sua locução Ficar boa Você tem que se expressar Visualmente Mas você É, vai ensinar técnicas Formas de importar sua voz E coisas assim Mas aquele negócio Pra ser ator Também não é necessário Que você tenha o DRT de ator E tudo mais É Tem pessoas que de fato Têm talento natural Até pra fazer Certas coisas De forma De uma forma natural Por assim dizer Tem pessoa que vai ter Mais facilidade Pra fazer locução Pra fazer atuação Pra fazer dublagem Coisas assim Mas Não entrando na seara De Ah Deveria ter Essa exigência Ou não Será que É pertinente Que isso exista Mas Até onde eu sei É É meio que assim Não sei se é uma Coisa fixa Em legislação Isso Mas Pra você Fazer dublagem Você tem que Você tem que ser ator Sabe Isso é exigido Entendi Eu posso estar Eu posso estar falando Várias bobagens Aqui Não mas acho que Você tá certo Porque eu Lembro da conversa Que a gente tem Com o Mone Quando ele falou Uma parada dessa Não falou Adin Falou A gente vai Uma parada dessa Daí mano Que surreal Cara Mano A gente tá chegando Aqui no nosso Finalzinho mano Beleza Tem mais uma Tem mais uma Pergunta Mas não menos Importante É Qual é Adin Fala aí Não não Notam colocou ali Ah é Qual é Clayton Santiago Ah Como você fala Tão bem Que dicção é essa KKK 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 Como você organiza Seus estudos É Que isso meu caro Primeiramente Muito obrigado Pelo Pelo elogio Clayton Não sei se sou digno dele Que isso cara Claro que é É muito Mude Mas Eu não sei dizer O pessoal pergunta Ah Como que Não foi desse jeito O coala Fica falando merda Desculpa As vezes o pessoal Pergunta Como que você fala Desse jeito Por que Que sua dicção É desse jeito Eu não tenho Uma explicação Objetiva Pra isso Se eu tivesse Que chutar Alguma coisa Talvez Tenha sido O fato De O fato De eu ter Lido bastante Quando eu era Mais jovem Talvez Tenha me ajudado Nesse sentido É que eu não sei Se é leito A leitura em si Claro que Abre a nossa mente Expande nossos horizontes Ajuda a gente A enriquecer Nosso vocabulário Não sei se ajuda Com a dicção Em si É Mas Eu realmente Não sei Se eu soubesse Uma forma fácil Uma forma Não necessariamente fácil Mas se eu tivesse Uma receita De como melhorar A dicção Ou alguma coisa Nesse sentido Eu passaria aqui Uma vez que não sei O que eu recomendo É se você quer melhorar Nesse sentido Por um profissional Da área Procure um Fonoaudiólogo Ou fonoaudiólogo Que possa te ajudar Nesse sentido Até porque Eu acho que Isso Fonoaudiólogos Me desculpem Se eu estiver errado Mas Melhorar a forma Como a pessoa fala Melhorar a dicção Da pessoa Isso daí É o pão com manteiga De um fonoaudiólogo É Pessoal que troca R por L Tá ligado Sim Sim Ou Se você quer Melhorar a forma Como você fala Em público Procurar curso De oratória Tem muitos cursos De oratória Por aí Eu tenho Colegas Inclusive Que fizeram E recomendam Fazer Dá É E coisas Nesse sentido Agora qual foi A outra pergunta Desculpa Como você organiza Seus estudos Dá Atualmente Eu não organizo Porque atualmente Eu não estudo Na verdade Na verdade Eu acho que O que é necessário Para a gente Organizar os estudos É principalmente Ter disciplina Para querer estudar Estudar um pouco Para aquele objetivo Que a gente tem Se não todo dia Pelo menos Com uma frequência regular Isso vale não só Para estudo Mas para qualquer outra coisa Que a gente queira fazer Que a gente tem Um objetivo em mente Que a gente precisa Trabalhar por esse objetivo Para um pouquinho Um pouquinho Dia a dia Para alcançá-lo Então Disciplina Eu acho que é o principal Entendo disciplina O resto Você vai ajeitando Você se organiza Para sei lá Ver materiais Ver métodos De estudo específico Mas Acho que disciplina E vontade De sentar a bunda Na cadeira Estudar É o principal Dá 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 Isso aí Ô Geraldine A gente chegou aqui No final Do nosso papo 11h36 Cara 3h Quase 4h É porque a gente Parou Teve uma hora Que parou Acho que tem Falta uns 20 minutinhos 15 para 4h De papo Aqui Fala para a gente Você curtiu De comparecer aqui Dar um papo Com a gente Trocar uma ideia Foi muito legal Agradeço muito A vocês pelo convite Que isso Pô Não tinha como Não convidar Eu vi você lá E eu falei Caralho Esse cara Aqui é foda E o Aque inimigo Dele Tá ligado Eu tenho Tanto me chamar Esse cara Pô Caralho Que isso Humilde Para caraca Simpático Mano É aquela parada Vai até rolar Um corte disso A gente achou Que fosse Pô O Serião Tá ligado Chega aqui Rindo pra caralho Mano E a risada dele É muito de ator Né cara Tá ligado É muito bom Cara Você ouve a risada Cara A risada dele Dá vontade de você Botar num loop Tá ligado Dá vontade de você Ficar ouvindo Você ouve a risada dele Aí quando ele Termina de rir Você Porra Já acabou Ó Ó Acabou É É foda Mano Mas antes Fico feliz Que você goste Meu cara O Koala Satisfação a minha Foi muito legal De verdade Eu apoio Você fazer um canal De ASMR Muita gente Fala pra eu fazer Canal de ASMR Mas gente Eu não sei Ficar Falando assim No microfone Falando quietinho E passando Dedinho No microfone Falando aquelas coisinhas Pô Ah sei lá Uma hora eu posso tentar Ah tenta Até porque A ASMR É uma coisa que engaja Hoje Hoje eu entro Nas lives do TikTok De cada 10 lives Eu falo sem exagero nenhum 4 ou 5 lives Que eu vejo São de ASMR Vejo assim Que eu Que passam pela minha For you Sabe Tô ligado É O negócio Tá Tá fazendo sucesso Pou pra caramba Imagino Imagino que se esteja desse jeito Porque deve dar um Um retorno financeiro Pra quem faz Com certeza Nossa é surreal E o pessoal compra aquelas Paradas Aqueles microfones De ouvidinho Aí fica fazendo Tá ligado Tá mamando Vai ver depois É surreal Vou te mandar o link Depois Você não viu né Edinho ainda Essa porra Vou te mandar Só não vejo isso Com a mulher do seu lado Tá bom Mano Minha mulher tem Todas as minhas redes sociais Tudo Tudo O meu whatsapp Ela conseguiu botar No whatsapp dela Até o seu OneFans Porra Não fala isso Que ela tá vendo Pra me fuder Caramba Edinho Qual foi Mano Pô Mas Barra Super Edinho Vejam o do Koala também Super Edinho E do Geraldine O Geraldine também tem Agora Mentira O Geraldine tem um Como é? Umrecado.com Como é? Umrecado.com Pode mandar mensagem Eu respondo também Mas se quiser Você grava mensagem Pro cara do carro do ovo? Se o cara do carro do ovo quiser Agora aí Que bonecão e eu Vamos abrir uma franquia De carros de ovo Brasil afora né É Vai ser manhã Vai ser manhã Vai ser da hora Vai ser da hora Pra caralho Mano Você quer falar alguma coisa aí Fazer mais alguma Um merchan aí Seu aí Pode ficar à vontade Esse é o seu momento aí Ah cara Eu acho que o merchan Já tá mais do que feito Vocês já divulgaram aqui Nas redes sociais Claro Tá em tudo aí Tá na descrição O chat tá tudo aí Mas é isso Eu queria agradecer A todo mundo aí Que acompanhou o papo Foi muito divertido Queria agradecer A todo mundo Que acompanha Que acompanha As besteiras que eu faço Nas redes sociais E É isso Pede desculpa Se eu ofendi alguém Não foi minha intenção Provavelmente A não ser que foi A não ser que tenha sido bonecão Porque aí eu tive a intenção De ofender mesmo Caralho Mano Mas Eu quero Uma coisa que eu quero ver Antes de encerrar A gente vai até combinar isso Você Ou geral De nil Você Vai dar a voz final Beleza Pra gente encerrar o papo Beleza O que que você vai fazer Você vai pegar Procura aí A escova de dente Lápis Sei lá Pra girar Aí tu vai fazer Um mais paranoia Girando Boladão Aí quando você parar Assim Você olha pra câmera E fala Tchau Tá bom Deixa eu pegar Esse com o de dente Enquanto isso A gente vai fazer Nosso merchan aqui Chat lindo e maravilhoso Aqui tripulantes da nave É só pra avisar Pra vocês o seguinte Que a nossa agenda Tá aí A gente já tem Outros dois papos aí Com outros dois convidados Fodas pra caralho Sexta São todas as próximas Duas sextas-feiras Fiquem ligados aí Que vai ser Papo bolado Vai ser muito sinistro Convidados tops E Edinho Onde que tem Cupom de mil reais De desconto Somente Na Etec Cafarnaum Vindo por onde? Com Pela nave Podcast Usando qual cupom? Decolar Etec Caralho Mais de mil reais De desconto Em cursos Profissionalizantes E técnicos 100% EAD 100% EAD Cara E a parada é top Dá uma olhada Tem muita coisa Cara Tem muito curso foda Usa aí no chat Eu acho que é uma ação curso Dá uma olhada Se tiver aquele amigo também Lembrando que é 100% virtual E Ó Ó Ó Ó Verificado pelo Mac Então você vai já sair Com um jobzinho Entendeu? Você já vai sair com um troço lá Tu vai procurar emprego Ó Aqui ó Informei aqui ó Idália mano Entendeu? Então é isso mano Muito obrigado Etec aí Pelo patrocínio Certificado Com certificado E com certeza Tem um curso Que você se identifica lá Com certeza Com certeza Teve alguns que eu me identifiquei Mas Muito projeto Sem tempo irmão Mas porra Eu no futuro vou fazer Com certeza Sério? Sério? Eu sou viciado em curso Caralho Adinho Eu só preciso arrumar Um tempinho na minha agenda Mas eu Vou fazer Falta só o tempo O fato O fato de ser EAD Facilita bastante né Facilita pra caraca Facilita demais Você já pensou em fazer um curso De câncer Profissionalizante técnico? O curso que eu queria fazer Era de locução né Agora Em tempos de pandemia Eu imagino que tem algum Sendo oferecido EAD sim Cara A gente pode ver na EPEC Se tiver um curso de locução A gente te manda mano Sabe Aí ó Seria legal Pog Pog Vamos ver lá Com os representantes Etec Cafarna 1 Etec Cafarna 1 Tá tudo aí na descrição O link tá tudo aí Beleza? Dá uma olhadinha aí Agora outra coisa Assim Ai Você tá esperando o que? Tá esperando o que? Bebê Chega com nós aí Venha decolar com a gente Venha decolar com a gente Ó Só vou parar de botar nessa mesa Mão Eu tô tomando Ou o Geraldinho Tô tomando Botando água E deixando na mesa Tá ligado? E tem algumas cheias E algumas vazias Por quê? Porque eu só vou parar Quando essa mesa Não couber mais uma E quando eles patrocinarem a gente Top Só dá Mas tá chegando Tá chegando Eu tô sentindo Tá chegando Tá chegando Tá chegando Não esqueça de seguir a gente No canal de cortes Ah é O Geraldinho Olha só Tu vai tá No canal de cortes Da Nave Podcast Uhul Uau Que delícia Que delícia Então ó Geraldinho E os melhores momentos Melhores papos E o vídeo De um milhão Também né De dois milhões né Segundo o bonecão O Reels Desse Desse Papo Vai tá no Instagram Da Nave Podcast Vai tá No Instagram Vai tá Ó acompanha tudo da Nave hein Não pode perder nenhum destaque Desse podcast Que compartilha com os amigos Aquela parada toda Beleza Agora o Geraldinho Tem TikTok Tem Tem TikTok Da Nave Podcast Você podia fazer uma Qual é o nome? Dublagem Não Quando você compara Você responde os vídeos Tá ligado? Dueto 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 É Você pode fazer um Qualquer dia desse Você faz um dueto Da gente lá Dá Dá Vai ser da hora Então Muito obrigado a todos A gente vai encerrar aqui Com o grande Geraldinho Rodando Cinco Lapiseiro Caralho Olha o que ele faz Cara Caralho Você toca bateria? Não toco Olha ali Ó Geraldinho então Chet Muito obrigado Lembrando que a agenda da nave Nas próximas sextas-feiras Já tá fechada Dá uma olhada Nas nossas redes sociais E no nosso Instagram Geraldinho vai encerrar Essa livezinta Agradeço a todos Zedinho Quer falar alguma coisa Antes de Geraldinho Encerrar essa live Linda e maravilhosa? Quero agradecer a ele Dizer que todo convidado Que passa aqui Eu aprendo uma coisa E O que mais me chamou Atenção dele Foi a humildade dele Nossa cara É realmente Isso Muito obrigado Irmão Então é com você Geraldinho Bom Primeiramente Queria agradecer a vocês Pelo convite Foi realmente uma honra Foi muito legal o papo Queria dizer Bonecão Você vai perder E Novamente Novamente Muito obrigado aí Ao pessoal que me acompanha Nas redes sociais Sempre é uma honra Poder trazer um sorrisinho Pra alguém E É isso jovens Muito obrigado por tudo Valeu por acompanharem E Tchau Tchau Tchau